Sob a proteção de Deus, iniciamos nossa primeira sessão do ano de 2019. Agradeço a presença de todos, os conselheiros, nosso procurador-chefe e nossos colaboradores que estão aqui na plateia. Então, iniciamos os trabalhos do ano de 2019, agradecendo a todos que este ano seja um ano de muito êxito para os nossos trabalhos nesta corte de contas. Nós temos quatro atas a serem aprovadas. São atas do mês, quatro dias do mês de dezembro, dia 4 de dezembro, dia 6 do mês de dezembro e 13 do mês de dezembro e 18 do mês de dezembro. Como já tem conhecimento todos os senhores conselheiros e procuradores, aqueles que concordam com a ata permaneçam como estão. Aprovado. Iniciando, então, a sessão, 1351, do dia 24 de janeiro de 2019, processo 24.318, que tem como relatora, aliás, tem como revisor, o nobre conselheiro Ronaldo Polanco, que eu não passo a palavra. Senhor presidente, por razões aqui de permanecer estudando os dois processos, eu retiro de pauta. O 24.318 e o 24.617. Retirada de pauta os dois processos que tínhamos como revisor, sua excelência, o conselheiro Ronaldo Polanco. Excelência, questão de ordem. Pois não. Como decano, eu quero avisar que o nobre relato do pré-revisor tem mais uma sessão para trazer o processo para a pauta. Pois não, presidente. Pois não, nobre conselheiro decano desta corte de contas. Então, vamos iniciar o julgamento de processo. Processo nº 23.667, 2017, tem como relator o nobre conselheiro José Augusto de Araújo, que eu passo a palavra. Araújo de Faria, excelência corredindo. Obrigado, senhor presidente, nobre procurador. Trato os autos de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Joaquim Manuel Mansur Macedo, secretário de Fazenda do Estado do Acre na época, contra a adesão proferida por esta corte de contas no Acordo nº 766, 2016, 1ª Câmara, zerado nos autos do processo nº 21.397, TCEACRE, concernante ao não envio das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais da Cefaz, referentes ao quinto trimestre de 2015, que determinou ao secretário da pasta observar as obrigações previstas na Resolução TCE 87-2003, barra 2013, especialmente o artigo 2º e parágrafo 1º, sob pena de responsabilidade, nos termos do artigo 19 da mencionada norma. Toda a documentação apresentada foi encaminhada à DAFO e a primeira e já saí relatório conclusivo de folha 10, barra 13, optando pelo não conhecimento do recurso de reconsideração nos termos do regimento interno desta corte, artigo 157, e ainda que seja mantida a decisão recorrida no Acordo nº 766, 2016, 1ª Câmara. Com a palavra do feito do Ministério Público, o senhor justiça procurador Sérgio Cunha Mendonça se pronunciou no feito às folhas 17, barra 18, para os autos da excelência. É o relatório. Com a palavra da sua excelência, o procurador-chefe para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras. Trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Joaquim Manuel Mansur Macedo contra a decisão desta corte que o notificou para observar nas próximas edições da matéria a obrigatoriedade de cumprimento dos prazos previstos na resolução TCE nº 87, barra 2013, sob pena de responsabilidade. Instado a se manifestar, a DAFO pugnou pelo não conhecimento do recurso, tendo em vista que o gestor não sofreu qualquer penalidade na decisão recorrida. Em verdade, realmente, o presente feito deve ser extinto sem resolução de mérito, por falta de interesse recursal, pois a decisão recorrida não imputou qualquer condenação ao gestor, nem determinou qualquer conduta, apenas o alertou para cumprimento futuro do que já é explícito na própria resolução. No presente caso, a simples determinação para futuro cumprimento da resolução não caracteriza prejuízo, lesão ou gravame. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo não conhecimento do presente recurso por falta de um dos pressupostos de admissibilidade. É o pronunciamento. Com a palavra, Sua Excelência, o relator para o seu voto. Diante de tudo que foi apresentado e analisado e tudo mais que consta, eu voto pelo não conhecimento do presente recurso, por falta de um dos pressupostos de admissibilidade, de um dos pressupostos de admissibilidade, é claro, e ainda tendo em vista que a decisão recorrida não imputou qualquer condenação ao gestor, nem determinou qualquer conduta, apenas alertou para o cumprimento futuro do que já é explícito na própria resolução. Certifique-se ao recorrente, averbe-se do verbo do acordo, um recorrido, apresento em decisão e após a formalidade de estilo pelo arquivamento. Com a palavra, Sua Excelência, não tem outro voto. Em votação, Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto do nobre Conselheiro Relator, Senhor Presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, Sérgio. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto, Sérgio. Conselheira Dulcinea. Com o relator, Senhor Presidente. Conselheira Analu Maria. Com o relator, Senhor Presidente. Aprovado por unanimidade dos termos do voto, Conselheiro Relator. Passamos o processo 24.210 de 2017, e que continua como relator, Sua Excelência, o Conselheiro José Augusto. Quero passar a palavra. Agradeço, Excelência, nobre Procurador Sérgio, Senhoras Conselheiras e Senhores Conselheiros. Agora, trato os autos de embargo de declaração interposto pela Senhora Maria de Nazaré Mello de Araújo Lambert, governador do Estado à época, em face do posicionamento exarado por esta grande acordo de contas, no Acordo 1245, 2017, Primeira Câmara, TCE, por entender, resistente contradição no acordo mencionado, solicita ainda o conhecimento do presente embargo de declaração, o apensamento aos autos 22.617, 2016, traço 40, e o provimento dos embargos para que seja suprida a contradição existente entre a fundamentação e a decisão apontada, especificamente quanto à necessária substituição do verbete, aspas, defesa intempestiva às folhas 24 a 26, fecha aspas, por aspas, novamente, defesa tempestiva às folhas 24 a 28, fecha aspas. encaminhado o feito a DAFA, a Primeira IGCE exalou o relatório conclusivo de análise técnica de folhas 12,15, concluindo por conhecer dos presentes embargos de declaração interposto pela Senhora Maria de Nazaré Melo de Aranjo Lambert, vice-governor do Estado à época, e no mérito, adotar as medidas necessárias para fazer cessar a contradição apontada no item 3.2 desse relatório. é o encaminhado o feito do Ministério de Público e Contas à sua luz procuradora Ana Helena de Azevedo Lima se pronunciando no processo às folhas 19,20 dos autos. Excelência, é o meu relatório. Com a palavra, sua excelência, o procurador para a sua manifestação. Trata-se de recursos de embargos de declaração opostos tempestivamente pela Senhora Maria de Nazaré Melo de Araújo Lambert, em desfavor do acordo número 1245,2017, da Primeira Câmara, exalado nos autos do processo número 22,617,2016. A recorrente pretende que sejam recebidos e acolhidos os embargos de declaração para fim de ver reconhecida a contradição entre a fundamentação e a decisão apontada, especificamente quanto à necessária substituição do verbete entre aspas defesa tempestiva por defesa tempestiva. A análise técnica procedida se manifestou pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu provimento. O processo foi remitido a este órgão em 11 de janeiro de 2018. constata-se que o presente recurso é tempestivo nos termos do parágrafo 1º do artigo 69 da Lei Complementar Estadual número 38,93 e foi interposto por parte legítima, estando presentes os pressupostos de admissibilidade. Quanto ao mérito, verifica-se, de fato, a existência de contradição no acordo recorrido. Isso porque o relatório asseverou que a gestora atendeu ao chamamento de natureza tempestiva, conforme certidão da Secretaria das Sessões, a Folha 29, ao passo que, na conclusão e voto, o nobre conselheiro relator noticiou que a gestora, após ser citada, aproveitou a oportunidade e apresentou sua justificativa e defesa intempestivamente, as Folhas 24 a 28. Atento ao processo número 22,617,2016, constata-se que a gestora foi citada para apresentar defesa e aproveitou tempestivamente a oportunidade. Dessa forma, considerando que o relatório e o voto são partes integrantes do acordo, verifica-se a existência de contradição quanto à tempestividade de defesa apresentada às Folhas 24 e 25 dos autos, que merece ser corrigida. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do presente recurso e no mérito pelo seu provimento a fim de cessar a contradição apontada. É o pronunciamento. Uma palavra ao relator para o seu voto. Se ele é o seu voto mesmo no sentido do parcerio do Ministério, eu adoto, incorporo, transcrevo na íntegra o parcerio do meu voto. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o voto nobre conselheiro relator, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheira. Se não é assim, na mesma linha, não há, inclusive, alteração do acordo, apenas na redação do voto. A defesa, ela realmente foi tempestiva, mas a entrega dos dados tinha sido intempestiva, então não há alteração na decisão, mas uma pequena correção no voto atendida pelo nobre relator. Acompanhe o voto. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanhe o voto. Conselheira Ducineia. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria. Com o relator, senhor presidente. Aprovado por unanimidade dos termos do voto, conselheiro relator. Acompanhe o relator. E passamos ao processo agora 24.652, de 2018, que continua como relator, sua excelência, conselheira José Augusto, que eu passo a palavra. Excelência, este processo, ele trata, senhor presidente, não é procurador, senhor conselheiro, senhores conselheiros, trata-se de consulta formulada pela senhora Denise Castelo Bonfim, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, consulta técnica número 2, presidência, folha 2, objetivando orientação para o tribunal acerca do seguinte questionamento, dois pontos. este Tribunal de Justiça puder fazer uso de recursos orçamentais financeiros no contrato número 72, de março de 2017 para custear as despesas com o pessoal? Essa é a pergunta. E, em função do resultado que eu tenho e consegui obter ontem, já às vésperas, naturalmente, do julgamento, excelência, eu, franquio a vossa excelência e a faculdade de passar o voto ao novo procurador para seu parecer. com a palavra o senhor excelência é o procurador para a sua manifestação. Trata-se de consulta formulada pela nobre desembargadora Denise Castelo Bonfim, presidente do Tribunal de Justiça do Estado, sobre a possibilidade de utilização das receitas de contrato de administração de depósitos judiciais celebrado com a Caixa Econômica Federal para pagamento de despesas de pessoal. A primeira inspetoria concebeu o preenchimento parcial dos requisitos de admissibilidade da espécie previsto no artigo 42 do Regimento Interno da Corte, relevando a ausência de parecer da origem a respeito, mas ressalvando que a demanda se reporta indevidamente a caso concreto. A despeito disso, no mérito propôs a seguinte resposta à hipótese levantada em série de pré-julgamento de tese. Aspas. conclui-se que as despesas com pessoal não podem ser custeadas com os recursos obtidos com a contrapartida devida pelas instituições financeiras ao poder judiciário pela administração dos valores depositados em juízo. Fecha aspas. Tal conclusão baseia-se em entendimento do Conselho Nacional de Justiça de que na espécie deverão servir os recursos do mesmo modo que as custas e emolumentos para o custeio exclusivo de serviços afetos às atividades específicas da Justiça. Isto posto e superado a questão da admissibilidade da espécie concordamos com a resposta da instrução à hipótese levantada em série de pré-julgamento de tese. É o pronunciamento. Com a palavra a sua excelência o relator para o seu voto. Muito obrigado a sua excelência e assim cedo através do ofício presidência número 60 caminhado pela ilustre excelentíssima desembargadora Denise Castelo Bonfim passarei lê-lo. Senhor conselheiro os meus cumprimentos em referência ao processo 24 652 2018 60 TCEAC manifesto da existência da consulta formulada por esta presidência quanto à legalidade administrativa de fazer uso dos recursos oriundos do contrato 72 barra 2017 se é lembrado entre este tribunal e a Caixa Econômica Federal considerando que a vença mencionada teve seu termo natural tendo havido nova pactuação desta vez com o Banco do Brasil gerando consequentemente a perda do objeto da demanda apresentada por essa corte de contas atenciosamente como já disse desembargadora Denise Castelo Bonfim presidente e assim sendo excelência pela desistência eu simplesmente voto pelo arquivamento do feito é o meu voto o processo então vai a votação mesmo pedindo a desistência com o uso o nobre conselheiro Valmir Ribeiro acompanhe o nobre conselheiro relator conselheiro Antônio Malheiro senhora na mesma linha em que pese que poderíamos até discutir essa aplicação porque isso faz parte daquele dinheiro que inclusive o tribunal de contas também discute com os bancos com relação a folha apesar de que nesse caso específico é sobre depósitos judiciários mas é para atividades específicas de justiça e isso aqui nós temos um grande guarda-chuva então acredito inclusive que é uma consulta que vai retornar porque voltou apesar de ter sido muito específica caso concreto mas essa entrada de dinheiro o óbice dela é que passou o óbice da aplicação desse dinheiro que passou num fundo e o fundo tem regras específicas mas se o fundo não restringir acredito que a atividade é bem ampla nessa atividade está aqui eu acompanho o voto do novo relator conselheiro ronald polanco conselheiro docinéia conselheira mariana nalu maria com a aprovada oportunidade nos termos do voto do conselheiro relator passamos ao processo 24 416 que tem como relator sua excelência o conselheiro ronald polanco que eu passo a palavra obrigado presidente senhoras conselheiras conselheiros modo procurador dar as boas vindas a nossa colega érica trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo então secretário senhor gemil salim de abril júnior secretário de estado de saúde contra a decisão contida no acordo 10.579 barra 2017 plenário TCE ac exarados nos autos do processo 23.603 que o condenou a devolução do importe de 210.427 reais e um centavo em face segundo o acordo de prestação parcial de serviços pela empresa contratada no recurso o recorrente manifestou suas razões argumentando que a dispensa observou os ditames legais e foi devidamente aprovado pela diretoria jurídica e pela procuradoria geral do estado do Acre e que a execução da avença observou as cláusulas previamente definidas alegou ainda que após as denúncias no noticiário local a CESAC suspendeu transitoriamente o contrato até que os fatos fossem esclarecidos além da condenação à devolução de valores na ocasião da sessão 1306 do dia 7 de dezembro de 2017 acordaram os membros desta corte por unanimidade primeiro pela abertura de processo autônomo para que se apure a existência da continuidade da irregularidade nos contratos existentes as contratações de empresas de coleta tratamento e demais serviços referentes a resíduos hospitalares e afins através de dispensa de licitação a justificativa da suspensão do pregão que visava contratar o referido serviço preterido por dispensa de licitação segundo pelo envio de cópia desta decisão daquela decisão ao Ministério Público Estadual análise técnica as folhas 133 a 146 concluiu pelo conhecimento do presente recurso e no mérito dar-lhe provimento e consequentemente afastando a condenação imposto pelo acordo recorrido o parecer ministerial as folhas 151 e 152 é o relatório senhor presidente com a palavra seu excelência o procurador para sua manifestação trata-se de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelo senhor Gemil Salim de Abreu Júnior secretário de saúde à época contra a decisão do acordo número 10.579 barra 2017 do plenário que o condenou a devolução de 210.427 reais e um centavo relativos a pagamentos de despesas decorrentes de coleta transporte e incineração de resíduos hospitalares que não foram realizados bem como determinou a abertura de processo autônomo para apuração da existência da continuidade da irregularidade dos contratos de prestação de serviços referentes a resíduos hospitalares através de dispensa de licitação bem ainda da justificativa da suspensão do pregão que visava contratar o referido serviço preterido por dispensa conforme apurado no processo número 23 603 2017 o recorrente manifestou suas razões de inconformismo respectivamente as folhas 2 a 128 argumentando em síntese que a dispensa de licitação para a contratação da empresa Schomer e Figueiredo limitada contrato número 165 barra 2017 no valor de 670 577 reais e 13 centavos foi devidamente precedida de aprovação da diretoria jurídica e da procuradoria geral do estado e que a execução contratual ocorreram em conformidade com as cláusulas previamente definidas alega também que após as denúncias veiculadas em mídia local em desfavor da empresa contratada a secretaria de saúde suspendeu momentaneamente os serviços prestados até que a situação fosse definitivamente esclarecida tendo inclusive comparecido em reunião realizada na promotoria especializada de defesa do meio ambiente da bacia do baixo Acre em 20 de abril de 2017 destaca ainda que as denúncias realizadas pela empresa paz ambiental segunda colocada no certame para a contratação dos serviços de coleta de resíduos sólidos de saúde são infundadas que ávida por desclassificar a empresa liberdade ambiental apresentou postura antiética e desleal inclusive movendo órgãos fiscalizadores no intuito de satisfazer seus interesses econômicos ademais argumenta que os serviços contratados foram prestados em sua integralidade o que afasta a multa imposta por esta corte de contas tendo em vista que tal penalidade baseia-se exclusivamente na suposição de inexecução contratual a análise técnica procedida constatou que os argumentos e documentos apresentados pelo recorrente são baseados em provas capazes de modificar a decisão proferida no item 1 do acordo nº 10.579 barra 2017 pelo que sugeriu conhecimento e provimento do presente recurso entretanto sugeriu a permanência da determinação contida no item 2 do acordo recorrido em razão da ausência de elementos que afastem seus fundamentos o feito foi encaminhado ao ministério de contas em 9 de agosto de 2018 o presente recurso de natureza tempestiva conforme evidencia a certidão de folha 129 e foi interposto por parte legítima devendo ser conhecido quanto ao mérito verifica-se que o interessado apresentou argumentos e documentos capazes de modificar o fundamento da decisão externada no item 1 do acordo entretanto não carregou os autos quaisquer documentos alusivos às deliberações contidas no item 2 do acordo recorrido ressalta-se que consta do processo número 23 603 2017 aviso de suspensão do pregão número 714 barra 2016 da Secretaria de Saúde que visava contratar os serviços em referência bem como extrato do contrato número 591 barra 2017 firmado entre a Secretaria de Saúde e a empresa preserva soluções limitada demonstrando nova contratação dos serviços em tela por dispensa de licitação no entanto não foram apresentadas as devidas justificativas para o apurado tampouco para a suspensão do pregão preterido por dispensa ante o exposto este Ministério de Contas acompanha a instrução e opina pelo conhecimento do recurso por ser próprio e tempestivo e no mérito pelo seu provimento parcial excluindo-se do acordo número 10.579 barra 2017 hora recorrido o débito imputado no item 1 mantendo-se todavia os exatos termos do item 2 por seus próprios fundamentos é o pronunciamento com a palavra sua excelência relator para seu voto senhor presidente o voto tem o mesmo entendimento a exclusão do item 1 do entendimento ministerial e mantém os exatos termos do item 2 do aresto recorrido e logo em seguida pelo arquivamento dos presentes altos é o nosso entendimento em votação conselheiro José Augusto eu acompanho excelência conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro excelência eu queria pedir vênia ao nobre relator a instrução da DAFO ao doutor aqui para divergir no seguinte sentido o acordo 10.579 no item 1 que é o item agora do recurso ele prevê a devolução de 210.427 reais por serviço não realizado e como isso foi apurado naquele acordo não foi pelas notas de emissão e pelo pagamento aqui não tinha correção foi porque o serviço foi através da polícia e do IMAC foi trancado porque ele não estava sendo realizado então a defesa e cita exatamente a página 26 da defesa e a instrução também se baseia nessa página para tirar os 210 mil mas não é subsistente porque lá diz assim na defesa importante ressaltar que hipótese alguma foram realizados pagamentos à empresa sem a devida execução dos serviços já que o pagamento era essencial para o pagamento era essencial a entrega e envio dos manifestos com os quilos coletados em cada unidade pronto e aí nós retiramos a devolução não porque o que ocorria o lixo era pesado e a nota fiscal era emitida pelo manifesto da pesada de saída mas o serviço só se conclui na chegada e a polícia detectou que ele não ia para o destino final por isso aconteceu o fato e nós estamos acatando a nota de saída como comprovação para não fazer a devolução do dinheiro não a devolução é porque o dinheiro não é que o lixo não saiu o lixo saiu é porque o lixo não chegou então é lá que era o problema mas também acho que nós não deveríamos manter já esta decisão por quê? porque junto em nós também na decisão inicial nós nos embasamos para essa devolução inclusive nos fatos colocados dentro do Ministério Público que apurou isso então nesse sentido e pedindo vênia por discordar nesse sentido eu voto por sustar o processo colocando ele em diligência até o julgamento das ações propostas pelo Ministério Público pode ser que lá inclusive mantenha uma condenação ou retira ou inclusive retire mas como aqui há um fato que isso foi apurado e foi constatado que realmente o lixo não foi incinerado provavelmente o lixo depois foi reconduzido então aqui há todo um outro tratamento mas ele está sendo discutido numa ação judicial então eu também acho que não seria justo imputar desde já a devolução dos 210 mil 427 reais porque ele se baseia na ação policial e do Ministério Público mas acho que isso seria de bom ouvir nós sustarmos o processo e baixar ele de diligência para acompanhamento do julgamento das ações propostas pelo Ministério Público eu vou no mesmo sentido pedindo desculpas até porque quando se trata de pesquisar só mais profundamente que nós nós não temos por determinativo nossos votos eu também peço licença para mudar o meu pensamento também para sobrestamento do feito até que o Ministério Público se pronuncie no fato de apresentar denúncia ou não nesse mesmo sentido como ouviu o relator eu mantenho o senhor presidente mantendo o voto do conselheiro relator com a palavra a conselheira do cinema eu vou acompanhar o relator senhor presidente mesmo entendendo que a proposta do conselheiro Malheiro ela é uma proposta é extremamente equilibrada porque ela dá a segurança para nem se não é além daquilo que está dentro do feito que é o que o conselheiro relator está fazendo não há provas para imputar a devolução por outro lado o que o conselheiro Malheiro está propondo que é a assustação do processo seria bem interessante mesmo considerando a independência das instâncias para que nós tivéssemos a absoluta confirmação dos dados do processo de qualquer forma eu vou acompanhar o conselheiro relator tendo em vista a análise da área técnica e do parecer ministerial que levam a conclusão de que não há dentro dos autos prova suficiente para devolução conselheira Nalu Maria senhor presidente eu peço vista desse processo pedido vista de processo então pela conselheira Nalu Maria mando sequência a pauta processo 24.275 que tem como relator continuou como relator sua excelência o conselheiro Ronaldo do Paulo que eu passo a palavra obrigado no presidente tratam os autos da análise do recurso de reconsideração interposto pela parte legítima de natureza tempestiva da decisão contida no acordo 10.487 barra 2017 plenário da casa exarada nos autos do processo 23.714 inspeção na prefeitura municipal do Jordão para verificação da existência de atos nulos descumprimento de medidas disciplinadas pela lei de responsabilidade fiscal em face do edital 01 2017 CEMEX barra prefeitura do Jordão processo seletivo simplificado para a contratação temporária de professores para a zona rural com expedição de medidas cautelares o ex-gestor em suas razões recursais relata em suma aqui as folhas quatro primeiro das dificuldades enfrentadas pelo município em face da distância do difícil acesso e da ausência de mão de obra qualificada segundo que as pessoas que são aprovadas em concurso na grande maioria não são do município do Jordão ficando pouco tempo por lá em face das dificuldades citadas acima que além das dificuldades acima já relatadas o salário é pequeno o que contribui para a grande rotatividade pessoal e para agravar ainda mais a situação local de prestação de serviços é na zona rural o que aumenta o grau de dificuldade cita ainda que a situação atípica do município e que a ausência de contratação de professores provisórios para a zona rural prejudicaria o ano letivo das crianças residentes no município do Jordão na zona rural por fim solicita a conversão da pena de multa por advertência na análise técnica as folhas 12 barra 15 concluiu pelo conhecimento do presente recurso e no mérito negado de provimento e seja mantido o teor do acordo 10.487 plenário parecer ministério a folha 20 a 22 é o relatório senhor presidente com a palavra sua excelência o procurador para sua manifestação trata-se de recurso de reconsideração atuado como pedido de revisão interposto pelo senhor elson de lima farias prefeito municipal de Jordão por meio do qual pretende reformar a decisão contida no acordo número 10.487 barra 2017 de que resultou aplicação de multa em seu desfavor pela prática de ato que importou em aumento da despesa com o pessoal quando a referida despesa já se encontrava acima do limite previsto na lei de responsabilidade fiscal a decisão condenatória proferida por esta curta de contas em desfavor do gestor reconheceu a irregularidade consistente na realização de processo seletivo para a contratação de pessoal quando a despesa doente já se encontrava acima do limite legal o recorrente manifestou razões de conformismo as folhas 2 e 5 e 11 e 16 aduzindo em síntese que a realização do processo seletivo decorreu da necessidade de provimento de cargos na educação municipal em particular para a contratação de professores para prestarem serviços na zona rural do município asseverando ademais que o ato teve por fundamento o termo de ajustamento de conduta firmado entre a prefeitura municipal de Jordão e o ministério público do trabalho em sede de análise técnica a segunda inspetoria considerou que as razões apresentadas não foram suficientes para afastar a condenação imposta por esta corte de contas uma vez que restou regularmente comprovada a violação ao disposto no artigo 22 parágrafo único inciso 4 da lei de responsabilidade fiscal compulsando os autos verifica-se com efeito que o ente municipal publicou edital de processo seletivo para a contratação de pessoal sem observar as vedações instituídas pela lei de responsabilidade fiscal considerando-se que a época da publicação do edital número 001 barra 2017 de 26 do 2 de 2017 o poder executivo municipal se encontrava com a despesa com o pessoal acima do limite previsto no referido diploma legal conforme se apurou nos autos número 23 714 de 2017 além disso conforme verificou este ministério público de contas no pronunciamento anexado àqueles autos o feito era o terceiro em 3 anos em que se analisava a questão da contratação temporária de professores pelo município de Jordão em face da situação de extrapolação da despesa com o pessoal o que denota que o gestor não vinha adotando as medidas necessárias a recondução da despesa ao limite previsto na LRF não obstante considerando-se a essencialidade do serviço de que se cuida bem como uma necessidade de se resguardar a sociedade dos eventuais prejuízos que o desequilíbrio das contas públicas municipais poderia impor opinou este ministério público à ocasião pelo reconhecimento da regularidade do processo seletivo sem prejuízo da aplicação da multa prevista no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 efetivamente aplicada por esta corte de contas e que constitui o objeto da presente impugnação da análise das razões de insatisfação verifica-se que não foram trazidos elementos idôneos a afastar a responsabilidade do gestor pela irregularidade verificada mormente em face da constatação da habitualidade na situação de extrapolação da despesa com o pessoal do executivo municipal ante o exposto opina este ministério público de contas pelo não provimento do pedido mantendo-se em tóton a decisão objeto do acordo número 10.487 barra 2017 exarado nos autos do processo número 23.714 de 2017 é o pronunciamento com a palavra sua excelência o relator para seu voto voto senhor presidente analisando os autos detidamente e detidamente os argumentos do gestor verifica-se que de fato os municípios do estado do Acre enfrentam sérias dificuldades especialmente os municípios mais distantes no caso aqui o Jordão o isolamento é quase que total em face da ausência de ligação terrestre e e da própria parte de linhas aéreas no município em questão o que garante o mínimo de abastecimento da cidade é o meio aquático fluvial que também fica prejudicado nos períodos de estiagem pois os rios são estreitos e com pouco volume de água o que impede a locomoção de embarcações maiores e dificulta sobremaneira até a locomoção de embarcações menores diante dos fatos relatados efetivamente os municípios que sofrem com os problemas de logística como é o caso do Jordão não detêm mão de obra qualificada que possam atender as demandas locais mesmo sendo realizados concursos que preencham as vagas as pessoas contratadas não residem por muito tempo na localidade pedindo exoneração dos seus cargos na primeira oportunidade que surgir a situação é agravada para atender as demandas da zona rural seja em concurso público permanente até mesmo nos provisórios os municípios não obtêm êxito no preenchimento de tais vagas tendo a necessidade muitas vezes de contratar pessoas da própria comunidade que dificilmente esses profissionais preencheriam os requisitos necessários de um concurso público permanente tendo sendo necessário realizar concursos simplificados para o preenchimento de tais vagas vale frisar que mesmo municípios com mais estrutura como é o caso de Rio Branco a zona rural carece de infraestrutura adequada o que também gera uma rotatividade muito grande em muitas localidades se que as vagas são preenchidas se a zona rural da capital carece de profissionais do magistério imaginemos na zona rural do município do Jordão bom das alegações dos gestores são coerentes e razoáveis que condizem com a realidade fática dos municípios como é o caso do Jordão ainda quanto ao mérito ter suas seguintes considerações conforme a Constituição de 88 e a lei de diretrizes a LDB de 96 a educação é um direito social assegurado a todos os brasileiros além disso a Constituição também define a educação como um dever do Estado e da família a ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade logro o direito a educação pode ser considerado como parte dos direitos fundamentais já que se trata de algo indispensável ao alcance da dignidade humana tendo como base o princípio da universalidade sendo portanto um direito universal que o Estado não pode colher tolher do indivíduo e este por sua vez não pode dispor tratando ser este um direito indisponível portanto portanto o município cabe citar ao município cabe criar ferramentas que viabilizem o acesso à educação a todos os indivíduos os cidadãos que no presente caso foi a abertura de um processo simplificado provisório com a posterior contratação de professores de forma a possibilitar a inclusão social o desenvolvimento e o alcance da justiça social cabe aos municípios proporcionar creches pré-escolas e ensino fundamental daí não há dúvida da obrigação do município em oferecer educação básica assim temos que o município é o ente que deve ocupar-se prioritariamente da educação infantil aqui estou indo no artigo 211 para o segundo da Constituição de 88 portanto cabe ao município proporcionar oferta de educação infantil constituindo-se em função própria como é o caso ora em análise por todo exposto resta claro que embora quando da abertura do processo seletivo o gestor não tenha observado o disposto nos artigos 21 e 22 da lei de responsabilidade fiscal verifica-se por outro lado que o responsável cumpriu o previsto no artigo segundo do parágrafo segundo do artigo 211 da Constituição Federal vale frisar também a disposição contida no artigo 22 da lei de introdução das normas do direito brasileiro cuja disposição é que na interpretação de normas sobre gestão pública como é o caso em apreço serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo sem prejuízo do direito dos administrados aqui todo gestor coloca o seu CPF num caso desse para para fazer análise da da situação analisando o caso em apreço denota-se que existem existiam diversos obstáculos e dificuldades ao gestor na ocasião de tais como primeiro a inexistência de quadros próprios de pessoal professores para ocupar as vagas na zona rural segundo o direito constitucional de acesso à educação terceiro a ausência de uma infraestrutura adequada em face da distância e do difícil acesso ao município especialmente na zona rural do município do Jordão bom é dos argumentos gestor a época que acolho na integralidade aqui e aí o nosso voto pelo conhecimento do presente recurso e no mérito dá-lhe provimento para reformar os termos do acordo 10.487 barra 2017 plenário exarada nos autos processos 23.714 inspeção na prefeitura municipal de Jordão para verificação da existência de atos nulos e descumprimento de medidas disciplinadas pela lei de responsabilidade fiscal em face do edital 01 de 2017 da Secretaria Municipal do Jordão processo seletivo simplificado para a contratação temporária de professor na zona rural conforme a seguir a excluir o item 2 do acordo b reformar o item 1 para vigorar o seguinte texto diante das irregularidades apuradas pela determinação gestor para a recondução imediata dos valores da despesa de pessoal ao limite da lei de responsabilidade fiscal caso ainda persista tal desatino pela manutenção dos demais itens do acordo proferido e em seguida pelo arquivamento dos autos é o nosso entendimento senhor presidente em votação conselheiro José Augusto eu conheço tudo do recurso por ser próprio tempestivo no seu mérito nego o provimento mantenho a decisão recorrida conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o pensamento e o voto do nobre conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Malheiro pelo não provimento senhora conselheira do Cineia com o conselheiro José Augusto conselheira Nalu Maria com o relator senhor presidente é aprovado por maioria nos termos do voto do conselheiro José Augusto vencido conselheiro Antônio Ronaldo Polanco e Nalu Maria estamos ao processo 24.699 que continua como relator conselheiro Ronaldo Polanco eu passo a palavra trata-se de denúncia formulada pela empresa MSM Industrial Limitada através de sua procuradora devidamente constituída em conformidade com os instrumentos de mandato das folhas 16 acerca de suposta irregularidade na etapa administrativa interna da licitação para a contratação de empresa de engenharia para a pavimentação e qualificação de vias urbanas nos bairros Santinês e Belo Jardim 1 e 2 veiculados nos editais do regime diferenciado de contratação pública RDC número 015 2018 e número 017 2018 de responsabilidade do então diretor presidente do departamento senhor Moisés Diniz Lima o corpo técnico da casa emitiu análise as folhas 47 a 53 parecer ministerial as folhas 58 e 59 é o relatório senhor presidente com a palavra sua excelência procurador para a sua manifestação trata-se de representação formulada pela empresa MSM industrial limitada através de advogada regularmente constituída contra o departamento estadual de pavimentação e saneamento de PASA em razão de irregularidades praticadas na etapa administrativa interna da licitação referente aos editais de regime diferenciado de contratações públicas números 015 e 017 barra 2018 sustenta a representante que ao analisar os editais de RDC constatou a existência de deficiência do projeto básico ausência de aprovação do projeto pela autoridade competente e indisponibilidade do projeto para exame pelos interessados em participar do certame em razão disso solicitou liminarmente a suspensão da sessão pública referente ao edital de RDC número 017 barra 2018 e no mérito que fossem auditados os processos administrativos referentes aos editais de RDC número 15 e 17 barra 2018 e sendo constatadas as irregularidades que fosse determinada a retificação da fase interna dos certames o relatório de análise técnica constatou que a representação preencheu os requisitos de admissibilidade bem ainda que não restou demonstrada a ocorrência de nenhuma irregularidade nos autos pelo que sugeriu conhecimento da representação a não concessão de medida cautelar e no mérito a improcedência do pedido o processo foi encaminhado a este órgão em 19 de outubro de 2018 analisando as peças constantes do feito verifica-se que a representação preenche os requisitos de admissibilidade esse que foi redigido em linguagem clara e objetiva contém o nome da representante sua qualificação e endereço bem ainda se vislumbra que a matéria é de competência deste tribunal e o responsável está sujeito a jurisdição desta corte de contas devendo ser portanto conhecida quanto ao pedido de eliminar para a suspensão da sessão pública referente ao edital de RDC número 17 barra 2018 ante a ausência dos requisitos do fumo boniuris e perículo imora opinamos pela não concessão da medida no que tange ao mérito verifica-se como bem destacado pela área técnica a existência de projeto básico nos editais de RDC número 15 e 17 barra 2018 bem como de outras informações capazes de caracterizar a obra estimar o custo definir os métodos e o prazo de sua execução destaca-se que a norma para licitações e contratos da administração pública permite ainda que eventuais detalhamentos necessários elaborados através do projeto executivo possam ser desenvolvidos concomitantemente com a execução da obra conforme o parágrafo primeiro do artigo sétimo da lei 8666 barra 93 ademais embora o responsável não tenha apresentado documento formal com a aprovação do projeto básico pela autoridade competente nota-se na prática que foi justamente isso que ocorreu eis que o fato de ter sido encaminhado o processo solicitatório acompanhado do projeto básico pela autoridade superior do órgão solicitando abertura do certame por si só vincula o senhor Moisés Diniz Lima as responsabilidades que porventura surjam no decorrer da futura contratação conforme se depreende do posicionamento adotado pelo Tribunal de Contas da União no acordo número 1067 barra 16 do plenário não há que se falar portanto na deficiência de projeto básico nem tampouco na ausência de aprovação do referido projeto por autoridade competente que no caso concreto se configura na pessoa do senhor Moisés Diniz Lima vale destacar igualmente que houve a efetivação do registro das anotações de responsabilidade técnica a RT no CREA relacionadas a elaboração dos projetos de pavimentação e qualificação de vias urbanas dos bairros Santo Inês e Belo Jardim referentes aos editais de regime diferenciados de contratações públicas em análise o que afasta as irregularidades ora mencionadas ante o exposto este Ministério Público de Contas acompanha a instrução e opina pelo conhecimento da presente representação e no mérito possui procedência como consequente arquivamento dos autos é o pronunciamento com a palavra a sua excelência o relator para seu voto senhor presidente eu não vou aprofundar mais a discussão que o nobre procurador já fez mas é o nosso entendimento tem é muito parecido com ele pelo conhecimento presente da presente denúncia e no mérito pelo seu não provimento em face da ausência de elementos provatórios que demonstrem a irregularidade na fase interna das licitações veiculadas nos editais de regime diferenciado de contratação pública número 15 barra 2018 e 17 barra 2018 responsabilidade do então presidente diretor presidente do depasa senhor Moisés de Lima dar conhecimento à empresa denunciante MSM industrial limitada do resultado deste julgamento recomendar a administração para que nas próximas edições da espécie observe o cumprimento do artigo 7º parágrafo 2º inciso 1 da lei nº 8666 barra 93 sobre a obrigatoriedade de aprovação pela autoridade competente do projeto básico e logo em seguida pelo arquivamento dos altos é o nosso entendimento senhor presidente em votação conselheiro José Augusto acompanho conselheiro Valmir Ribeiro acompanho conselheiro relator conselheiro antônio malheiro acompanho voto conselheira do cineia com relator conselheira nalu maria aprovado por unanimidade do termo do voto conselheiro relator passamos ao processo agora 22 140 2016 que tem como relator a nova conselheira do cineia maria que eu passo a palavra obrigada excelência senhor procurador chefe do sérgio cunha senhoras conselheiras senhores conselheiros tratos altos da pressão de contas do instituto de previdência do estado acre acre previdência o exercício é de 2015 de responsabilidade do senhor José de Anchieta Batista em 2 de maio 2016 as contas foram enviadas eletronicamente esta corte evidenciando a tempestividade de ingresso nos termos da legislação regente conforme estabelece a portaria número 59 de 26 de maio 2008 que define a tramitação dos processos houve a autuação registra distribuição por parte da secretaria das sessões a folha 11 e o encaminhamento a DAFO que após diligência se manifestou por meio da terceira inspetoria considerando irregulares as contas apresentadas pelo instituto previdência do estado do acro acro previdência folha 57 a 92 após a citação do senhor José de Anchieta Batista foram oferecidas defesas tendo a terceira inspetoria geral de controle externo emitido os relatórios de análise técnicas folhas 126 152 e 242 270 considerando irregular a prestação de contas ministério por meio do seu ilustre procurador doutor João Exílio de Melo Neto pronunciou-se as folhas 157 159 275 e 279 pela irregularidade das contas com fundamento no artigo 51 inciso terceiro a linhas a e b da lei complementar número 38 barra 93 é o relatório senhor presidente com a palavra sua excelência procurador para sua manifestação a prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor José de Anchieta Batista diretor presidente a época foi encaminhada tempestivamente esta corte de contas no dia 2 de maio de 2016 em cumprimento a resolução TCA número 87 barra 2013 o feito já foi objeto de manifestação ministerial de mérito em 25 de abril de 2018 contudo em 22 de maio aquele mesmo ano a relatoria autorizou nova juntada de documentos de defesa apresentados pelo gestor conforme se vê as folhas 163 a 229 a análise técnica respectiva acolheu parcialmente as razões de justificativa apresentadas contudo estas não foram suficientes para elidir as irregularidades remanescentes após o contraditório conforme rol a seguir 1 ausência de comprovação da composição e registro contábil da importância de 74.080 reais e 6 centavos constantes no saldo da conta número 7.008 dígito 4 agência banco do Brasil número 3.550 dígito 5 ausência de designação de fiscal na execução dos contratos número 11 2 2015 25 2012 09 2014 033 2013 termo de adesão número 02 barra 2012 data número 004 barra 2012 e ata SRP número 01 barra 2015 ausência de pesquisa de mercado de modo a verificar a vantajosidade de adesão e posterior contratação nos termos do parágrafo 4º do artigo 11 combinado com parágrafo 1º artigo 18 do decreto estadual número 5.967 barra 2010 inciso 4 do artigo 43 da lei número 8666 barra 93 é aquisição de combustível acima do montante fixado em aditivo celebração de termo aditivo após o término da vigência contratual além de contratação e execução de serviço sem observar o devido processo licitatório inconsistências quanto a celebração e execução do termo de cooperação técnica número 01 barra 2015 no montante de 240 mil reais firmada entre a SGA e a Previdência inconsistências nos pagamentos de passagens no exercício permaneceram ainda as falhas formais registradas nos relatórios técnicos anteriores sendo incluída nesta categoria aquisição de materiais de consumo no valor de 3.500 reais através de suprimento de fundos cujos dispêndios não foram registrados no sistema patrimonial GRP até o término do exercício de 2015 2015 dessa forma a instituição concluiu sua análise sugerindo a irregularidade das contas de gestão em tela e aplicação de multa responsável pelas infringências legais detectadas o processo retornou ao Ministério Público de Contas em 20 de julho de 2018 compulsando os altos é possível observar que quanto ao apontado no item 1 a defesa custou os extratos bancários e conciliação do movimento financeiro da conta número 7008 dígito 4 Agência Banco do Brasil relativos ao mês de setembro de 2015 informando que se referem a valores decorrentes de benefícios previdenciários cujos pagamentos restaram frustrados e que para evitar entre aspas duplicidade de receita foram movimentados em uma entre aspas contavala sem qualquer evidenciação ou registro contábil de fato nota-se a ocorrência de valores estornados sob o histórico de TED devolvida cujos montantes foram transferidos para uma poupança vinculada a conta corrente em questão somando ao final do mês de setembro de 2015 exatamente o valor de 74.080 reais e seis centavos questionado pela área técnica nas análises pretéritas contudo a documentação apresentada revelou que os montantes movimentados sem evidenciação contábil são muito maiores do que os levantados pela instrução e que não se referem somente a valores de benefícios cujo pagamento não foi efetivado verifica-se que a conta número 7.008 dígito 4 do Banco do Brasil sob a nomenclatura de entre aspas Acre Previdência Fopag ou Contavala como a chama o próprio gestor possui um intenso e vultoso movimento demonstrada por meio de créditos do governo do estado do Acre em contrapartida da débitos de folha de pagamento entre outros pagamentos diversos estes últimos sem qualquer demonstração das origens ademais conforme apontado pela instrução a citada conta não consta nos registros de movimentação financeira do Acre Previdência nem da Secretaria da Fazenda e tampouco do Fundo de Previdência Social do Estado do Acre situação identificada desde o exercício de 2014 dessa forma constata-se não só a permanência da irregularidade inicialmente registrada mas seu agravamento considerando ser o Acre Previdência o gestor do Fundo de Previdência Social do Estado do Acre além disso o movimento da conta destinado ao pagamento dos inativos e pensionistas deve ser objeto de escrituração contábil descentralizada dos recursos oriundos da taxa de administração destinada a cobertura das despesas administrativas do Acre Previdência independentemente de normatização específica oriunda desta Corte de Contas como demandado pelo responsável por se tratar de procedimento básico de escrituração contábil e de transparência pública que deve ser observado por todos os gestores públicos em conformidade às leis e regulamentos correlados a despeito de todas as inconsistências apuradas pela área técnica reveladas no âmbito da execução orçamentária financeira e patrimonial da origem há de se destacar que apesar de não abordado nestes autos o equilíbrio financeiro e atuarial do Acre Previdência foi objeto de uma análise preliminar no curso da instrução do processo 21.682.2016 que é auditoria operacional nos regimes próprios de previdência social instituídos pelo Estado do Acre e pelo município de Rio Branco cujos achados foram aprovados pelo plenário desta Corte por meio do acordo número 10.573 barra 2017 de 30 de novembro de 2017 determinando a notificação do gestor para que em um prazo de 90 dias elaborasse um plano de ação com a concordância do governador do Estado do Acre onde contasse um cronograma de adoção das medidas necessárias ao cumprimento das determinações e implementação das recomendações expostas no relatório de auditoria mencionado cujo monitoramento deverá ocorrer nas respectivas análises das prestações de contas futuras em prosseguimento ao plano de ação estabelecido na auditoria ante o exposto esse Ministério Público de Contas opina com fulcro nas alíneas B e C do inciso 3 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 1 pela emissão de acórdão considerando irregular a prestação de contas sub exame 2 pela condenação do senhor José de Anchieta Batista devolver aos cofres da autarquia corrigida monetariamente a crescida de juros legais a importância de 5.106 reais e 3 centavos referente ao pagamento de despesas com passagens no exercício de 2015 sem comprovação da finalidade pública e vinculação com as atividades fins do Acre Previdência 3 pela aplicação de multa assessória prevista no artigo 88 da lei complementar estadual número 38 barra 93 ao senhor José de Anchieta Batista dosada a critério do plenário em percentual da condenação que lhe for imposta em razão da proposta constante do item precedente 4 pela aplicação de multa sanção dosada a critério do plenário em razão dos fatos noticiados no curso deste pronunciamento constituírem graves infringências às normas legais nos termos da previsão incerta no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 e 5 pela abertura de processo autônomo com vistas a apurar a titularidade a movimentação financeira ingressos e despendios a finalidade pública e sua vinculação com as atividades institucionais do Acre Previdência bem como a correta escrituração contábil da totalidade dos valores movimentados na conta corrente número 7004 junto ao Banco do Brasil agência 3550 dígito 5 titulada pelo próprio gestor como entre aspas conta vala e conforme apurado nestes autos sem qualquer registro contábil junto ao Acre Previdência ou a Secretaria de Estado da Fazenda é o pronunciamento uma palavra sua excelência relatora para o seu voto obrigada excelência conforme exaustivamente relatado todos os problemas da prestação de contas eu deixo de emitir o relatório e já vou direto ao voto senhor presidente assim que exposto o voto nos termos do artigo 51 inciso terceiro alinhas B e C da lei complementar estadual número 38 barra 93 pela reprovação da prestação de contas do Instituto de Previdência do Estado do Acre Acre Previdência relativo ao exercício 2015 de responsabilidade do senhor José de Anchieta Batista julgando-a irregular em razão dos itens aqui alencados ausência de comprovação da composição de registro contábil da conta número 70.084 da agência 3555 do Banco do Brasil não designação de fiscal para acompanhar a execução dos contratos pactuados nos quais houve pagamento durante o exercício 2015 em desacordo com o previsto no artigo 57 da lei federal número 866 barra 93 ausência de pesquisa de mercado de modo a verificar a vantajosidade da adesão e posterior contratação de Calorino Ferraz Miranda da EPP por meio do contrato número 11 de 2015 dos termos do parágrafo 4º do artigo 11 combinado com o inciso 1º do artigo 18 por meio do contrato número 11 de 2015 do decreto estadual 5.967 de 2010 inciso 4º do artigo 43 da lei das licitações aquisição de combustível acima do montante fixado em aditivo contrato número 2 de 2015 ATSRP número 06 de 2014 ausência demonstração dos custos dos serviços prestados e de apreciação do Acre Previdência quanto a regularidade ou não da aplicação dos recursos transferidos por meio do termo de cooperação técnica número 01 de 2015 no montante de 240 mil reais firmado com a SGA no demonstração da finalidade pública na realização de despesa no montante de 5.106 reais e 3 centavos a título de passagens aéreas e ainda as falhas formais destacadas ao longo deste voto pela condenação do senhor José de Anchieta Batista devolução aos cofres do Estado no prazo de 30 dias da quantia de 5.106 reais e 3 centavos referente a passagens adquiridas sem a devida demonstração da finalidade pública conforme previsto no capítulo do artigo 54 da lei complementar estadual número 38 barra 93 impondo ainda pagamento de multa no percentual de 10% sobre o valor a ser devolvido que corresponde a 510 reais e 60 centavos nos termos do artigo 88 da lei complementar estadual 38 93 fixação de multa prevista no artigo 89 inciso segundo terceiro da lei complementar estadual número 38 barra 93 combinado com o artigo 139 inciso segundo e terceiro do regimento interno do tribunal de conta do estado do Acre ao senhor José de Anchieta Batista do valor equivalente a 3.570 reais em razão das falhas apuradas considerando o efeito pedagógico bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhida em favor do tesouro do estado do Acre em 30 dias na hipótese desse cumprimento deverá ser procedida a sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23 terceiro e 63 segundo da lei complementar estadual 38 barra 93 instauração de processo autônomo para apurar a movimentação financeira e registro contábil da conta 7008 dígito 4 da agência 3550 dígito 5 do Banco do Brasil notificar o atual gestor do Instituto de Previdência do Estado do Acre acerca das falhas detectadas das recomendações constantes nos itens 4.4 e 4.5 do relatório técnico de folhas 242 e 165 após a formalidade de estilo remessa dos autos ao arquivo é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto eu acompanho na íntegra a relator conselheiro Robert Ribeiro acompanho a nova conselheira relator senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro excelência eu com a devida vênia quero dirigir deste entendimento no seguinte sentido as falhas que foram apontadas nesta prestação de contas tem uma de relevância que é a conta vala porque quando se fala sobre a falha na cooperação entre SGA e o Acprev com relação ao pagamento das despesas de sistema isso não deixa de ser uma despesa interna e eu posso no meu trato dizer você paga três quartos eu pago um quarto não é porque ele não dividiu linearmente que houve desvio de dinheiro a despesa era do órgão público de qualquer forma e o Acprevidência ele tem três por cento ele tem um orçamento gordo e portanto sobrava dinheiro então significa que esse dinheiro que a lei lhe permitiu gastar foi gasto inclusive numa atividade pública correta essencial então não entendo isso como uma irregularidade e o convênio e a cooperação é SGA órgão estatal do Acre com a Acre Previdência órgão estatal do Acre o fato de que na adesão que está apontado como irregularidade adesão a ata sem pesquisa de mercado isto não é uma irregularidade isto é uma falha a irregularidade é se fosse detectado que houve superfaturamento com isso então quando o gestor faz uma adesão e ele não faz a verificação ele está correndo o risco de vir a ter uma irregularidade mas o fato dele ultrapassar o limite já fazer adesão sem ter feito a pesquisa não torna isso irregular a irregularidade vai ser concretizada se ele contratar com superfaturamento e isso não ocorreu então é apenas uma falha foi apontado que havia um pagamento de passar no valor de 5.106 reais e 3 centavos esse tribunal já definiu este pleno que valores abaixo de 8 mil ele não tem dado irregularidade tem contado como de pequena monta então não vou nem entrar nesta discussão deste item aqui e o que ficou então uma conta vala com um valor de 74 mil e 80 centavos e 80 reais e 5 centavos que o próprio Acre Previdência declarou mostrou só não deu muita explicação mas disse eu tenho um saldo lá naquela conta lá 74 mil e nós estamos falando da prestação de contas de 2015 e o modelo atual que nos facilita muito verificação vamos lembrar que o calendário é importante na hora de julgar as prefeituras se ajustaram a esse modelo certo ou errado que nós temos hoje em 2014 antes era muito manual prático cada um fazer o seu mas o Estado só no segundo semestre de 2016 então em 2015 nós ainda tínhamos uma contabilidade que ainda não estava ajustada ao nosso sistema e que portanto era feita com algumas regras deles e por que eu faço essa lembrança porque a partir daí nós ajustamos nossa contabilidade estadual e das prefeituras a STN mas até esta data não e nesta conta específica é uma conta vala que foi mostrada para nós em 2014 e portanto aparece na conta de 2015 e que todos os órgãos que fazem grandes pagamentos já têm e nós não olhamos secretaria de fazenda tem conta vala prefeitura municipal de Rio Branco tem conta vala e todos têm conta vala e o que é essa conta vala hoje não hoje nós já estamos pedindo que todas as contas venham a conta vala é uma conta auxiliar dentro do banco por onde passam os pagamentos e por que o banco pede que seja feita essa conta porque se houver uma devolução de valores que não acham a quem acreditar a conta o dinheiro volta para esta conta e precisamos controlá-la porque só este ano de 2018 esta conta vala deve ter atingido alguma coisa em torno de 4, 5 milhões de reais então há necessidade de controle da conta vala mas vejam não houve assim esqueci ou escondi a conta não foi o único órgão que apresentou a conta vala no ano de 2015 pronto mas esta conta é importante e ela inclusive pode dizer se a conta está regular ou irregular por que? porque vejam isso a nível de um estado vejam a nível de uma prefeitura nestes valores porque quando eu pago tudo e há uma devolução como eu já contabilizei a saída se houve um retorno esse dinheiro fica solto inclusive o gestor perfeito e às vezes o dinheiro sobra esse ano sobrou muito dinheiro sobra dinheiro inclusive o gestor diz a conta vala era interessante que o tribunal de contas desse uma regra para a conta vala não há necessidade porque a devolução e o estorno está normatizado na Secretaria do Tesouro Nacional como bem colocou o doutor Parque mas vejam nós só adotamos isso a partir de 2016 essa é uma conta de 2015 e nós temos que insistir isso com os gestores que eles têm que nos apresentar a conta vala têm que fazer as conciliações e têm que trazer neste ano e isso dá para ver pelo portal o Acre Previdência inclusive tornou transparente a conta vala então este ano por isso que o valor foi de milhões por isso que a gente sabe porque ela estava transparente então também entendo que apesar da defesa solicitar uma regulamentação por parte do tribunal entendo que não precisa é um ato contábil desde que eu fiz estorno eu fiz pagamento estornou e eu volto não importa se eu voltei para a conta vala eu contabilizo essa chegada e aqui eu estou falando de muitos milhões de reais no Estado esta conta é grande na Prefeitura de Rio Branco também e nas outras proporcional ao seu tamanho mas sempre tem essa conta é uma conta auxiliar bom e para também não cansá-los quero dizer que a folha que a folha 247 não há pedido de devolução só a estranheza com relação a esse número por ele não ter sido feito na conciliação então o que eu entendo como é uma conta grande todos os pagamentos passaram aqui sobrou 74 mil mas podia ter sobrado 150 ou 25 então nós precisamos conciliar essa conta para que nós nem condenemos alguém porque nós ainda não chegamos ao final nem também deixemos de verificar porque os valores são grandes então nesse sentido até porque se não for esse valor não tem nada para reprovar na conta mas isso aqui é importante nesse sentido eu voto para que o processo então vá em diligência e seja dado 45 dias ao gestor para fazer a conciliação e aqui vai entrar todas as entradas todas as saídas e conferir o saldo de 74 mil acho que é justo acho que é pertinente e acho que se ele conseguir configurar isso a conta estaria regular com o ressaldo então é como voto senhora conselheiro ronaldo palanco senhor presidente eu apenas retiro a a multa e eu acompanho a multa não a a devolução de 5 mil por achar de pequena monta mas ela colocou só para entender o que o conselheiro Malheiro está propondo aqui é que não haja hoje o julgamento eu não sei eu sei mas se a vossa excelência concordar com o entendimento dele não tem nenhum problema muito embora muito embora eu se nós estamos adotando a contabilidade privada no setor público nós ainda estamos com uma conta lá que não concilia não é questão que não concilia eu sei eu não sabia que tinha realmente é algo impressionante o que é essa conta vala a conta vala não eu sei é um direito é paro você imagina se no setor privado há um servidor e ele não vai buscar a conta vala se houvesse uma conta vala nós estamos adotando a conta vala a contabilidade privada na área pública como é que fica as decisões do gestor se tem uma conta vala aqui não foi conciliado eu trabalhei no setor privado na área de conciliação se eu passasse para o meu chefe uma conciliação errada no outro dia eu estava demitido não tem essa história de conta vala porque ele tem que estar decidindo todos os dias o que ele tem de líquido para negociar que já foi pago e ainda está na conta da empresa ou da gestão eu acho que ou a contabilidade não estão adotando os princípios contáveis corretos na área pública mas conselheiro eu vou explicar eu sei eu estou entendendo essa conciliação para eles fazerem ela é dificílima por que? porque são valores que são disponibilizados como direitos dos servidores ou de inativos sei lá do que for mas de pessoas que já trabalham que já trabalharam na administração pública e essas pessoas elas não vão buscar esse dinheiro elas ignoram que existe esse dinheiro para elas receberem elas simplesmente ignoram e então esse valor ele não pertence mais ao Acre Previdência porque tem titulado esses valores mas os titulares não aparecem então é realmente é algo que não é simples é complexo eu defendo o meu voto mas não deixo de dar valor e juridicidade também a colocação que o conselheiro Antônio Malheiro está colocando no sentido de que se faça é uma verificação por diligência desse fato eu vejo que há uma razoabilidade nisso porque é bem complexa é a situação ela não é uma coisa simples não é um valor pertencente ao Acre Previdência vamos dizer assim está sob vamos dizer a sombra dele mas é um valor que não lhe pertence mais sobre o qual mesmo ele não sendo ele é obrigado a conceder explicações isso a gente vê eu acho no sentido são pessoas que morreram são não as vezes até vivem até vivem ele citou um exemplo de uma professora aqui de uma pessoa bem conhecida aqui do Acre ela tinha segundo o relato que ele fez acho que algo em torno de 50 mil já de vários depósitos que havia sido feito ela simplesmente por ser uma pessoa de recurso não cuidou de buscar e aí ele falou que nessa hipótese como ele conhecia a pessoa ele pôde fazer o contato então assim é uma matéria bem complexa ela não é fácil não é de fácil solução Conselheira o que eu 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 excelência todos os dois tem razão e eu estou consigo nesse aspecto não está vendo hoje um processo interessante que o Brasil viveu na mudança de color para o senhor Itamar Franco e que o Estado há anos atrás passou uma coisa similar a vossa excelência tem razão quando trata-se de contabilidade eu não conheço essa questão vala sabe porque o governo Itamar em dois mandatos quando o Congresso não aprovava o orçamento subsequente enchia o Estado inclusive nesse tribunal que o governo do Estado aconteceu naquele período de despesas a classificar no orçamento que não foi aprovado então é uma coisa similar só que nós não estamos vivendo esse momento o processo está igual os Estados Unidos com o presidente atual que não aprova esse mundo não será feito por que que não classifica essa conta vossa excelência tem razão e ela tem razão em pedir apurar só que essa discussão ela dá para fazer um tratado sociológico aqui então temos que efetivamente fazer padrão e continuar porque nós vamos sair daqui duas, três horas da tarde então obrigado apenas estava levantando se nós estamos adotando os princípios da contabilidade que é patrimonial que não é uma contabilidade anual ali que vai contabilizar só o orçamento e que existe se exige a conciliação bancária o que a nobre conselheira está colocando na conciliação bancária aparece esse dinheiro não é do Acre Previdência é do fulano de tal isso é normal quem entende conciliação sabe disso agora a contabilidade pública se tem uma conta vala alguma coisa está errada entendeu alguma coisa ainda não foi incorporado dos princípios contáveis mesmo e que tem que fechar aquilo ali tem que fechar entrou e saiu bom mas já que a nobre conselheira acompanhou o entendimento também da visão do conselheiro Malheiro então eu acompanho para dar um detalhar melhor eu acho que no futuro a contabilidade pública pelo menos a nossa que faz uma contabilidadezinha de 6 bi deveria ser já refinado ser uma coisa de mas está bom então eu acompanho o entendimento do conselheiro Malheiro para dar essa detalhar melhor de quem é esse dinheiro mesmo eu ouço a nobre conselheira relatora que eu entendo que não é o mesmo entendimento do voto do nobre conselheiro Malheiro verdadeiramente o meu voto está mantido o que eu estou aqui tentando trazer um equilíbrio na discussão é que o que o conselheiro Malheiro está propondo não é algo que não seja razoável porque eu estou explicando a complexidade desses valores que são valores cuja titularidade cujo domínio não pertencem mais ao agroprevidência permita uma parte do conselheiro só fechando ele está pedindo uma diligência para verificação dessa conta que está mencionada aqui no meu voto inclusive tanto no pronunciamento ministerial quanto no seu voto nós estamos pedindo que isso seja apurado só que através de um outro processo já liberando a conta com o julgamento então na verdade essa proposta ela também claro que tem uma divergência em relação aos outros pontos mas esse tópico ele também está contemplado só para esclarecer então eu ouço agora o conselheiro José Augusto se ele continua com o voto da relatora ou com o entendimento do conselheiro e o nobre conselheiro Valmir Ribeiro com o da relatora então só está por enquanto o conselheiro e o conselheiro Ronaldo Polonca acompanha o conselheiro Valmir o conselheiro Antônio Malheiros então eu ouço agora eu ouço agora a nobre conselheira Nalu Maria não só essa situação dessa conta mas o que me preocupa é a questão da pequena monta que eu queria aproveitar a oportunidade de saudá-lo da nossa primeira sessão que Deus lhe dê muita saúde para conduzir o nosso tribunal saudar também nossa querida Érica e parabenizá-lo conselheiro pela pela indicação excelente pedir já que a gente possa resgatar aqueles grupos técnicos de discussão e uma das primeiras discussões dessa situação da pequena monta eu acho que estava na hora da gente definir porque tem a posição fechada da conselheira Dulce mais o ministério público de contas com relação de não acatar seja qualquer o valor não classificá-lo como pequena monta e há uma pelo menos eu entendi assim que havia uma coisa da maioria só o voto meu é que é divergente nessa matéria aí eu já estava assim feliz porque eu fico muito preocupada quando a gente vai para uma votação onde a gente condena um gestor claro que ele vai ter recurso mas é cinco mil e pouco então eu eu gostaria de aproveitar a oportunidade já pedi ao senhor a secretaria das sessões que encaminhasse a discussão sobre a questão da pequena monta e voto com o conselheiro Malheiro que fico muito feliz de estar em parte espero que a gente consiga que o senhor vote então nobre conselheira cobre a minha decidida presidência já que deu empate pelo pleno e eu acho louvável o entendimento de averiguar esta posição eu acompanho o entendimento do nobre conselheiro Antônio Malheiro do Polanco e da conselheira Nalu então foi por maioria de termos do voto do conselheiro Antônio Malheiro vencido conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro e a nobre relatora do Cineb é isso perfeito então vai para diligência né dando sequência a pauta processo 124 322 continuou como relator a nobre conselheira do Cineb é isso com essa palavra obrigada excelência tratas tratam os autos da prestação de contas do banco do estado Acre se abanacre relativo exercício 2016 de responsabilidade da senhora Maria Lídia Soares de Assis em 26 de abril de 2017 as contas foram enviadas eletronicamente a esta corte o que evidencia a tempestividade de ingresso do feito nos termos do artigo segundo inciso segundo da resolução terceiro número 87 28 de novembro 2013 conforme estabelecido pela portaria 59 que define a tramitação dos processos no tribunal houve a autuação registro e a distribuição por parte da secretaria das seções a folha 2 o encaminhamento a DAFO que se manifestou por meio da terceira inspetoria geral de controle externo considerando regulares com ressalvas contas apresentadas pelo banco do estado Acre se abanacre em obediência ao previsto no artigo 57 da lei complementar estadual número 38 barra 93 bem como aos princípios do contraditório da ampla defesa foi realizada a citação da gestora que apresentou que apresentou as folhas 44 e 61 tendo a terceira inspetoria geral de controle externo emitido relatório técnico conclusivo folhas 67 a 70 considerando regular a prestação de contas em análise encaminhados os autos ao ministério público especial e os procuradores chefes doutor Sérgio Cunha Mendonça manifestou-se pela regularidade das contas apresentadas é o relatório senhor presidente com a palavra sua excelência procurador para sua manifestação a prestação de contas em referência de responsabilidade da senhora Maria Lídia Soares de Assis Liquidante do Banco do Estado do Acre foi encaminhada tempestivamente esta corte de contas em 25 de abril de 2017 bem analisada pela terceira inspetoria restou apurada a regularidade das contas apresentadas ante o exposto este ministério público de contas opina pela emissão de acordo com o FUC no artigo 51 inciso 1 da lei complementar estadual número 38 barra 93 considerando regular a prestação de contas subexame é o pronunciamento qual a palavra sua excelência relatora para o seu voto obrigada excelência antes posto voto nos termos do artigo 51 inciso 1 da lei complementar estadual 38 barra 93 pela aprovação da prestação de contas do banco do estado do Acre se abanacre relativo exercício 2016 de responsabilidade da senhora Maria Lídia Soares de Assis considerando a regular e após remessa dos autos ao arquivo para as formalidades é o voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro conselheiro Antônio Malheiro conselheiro Ronaldo Polanco conselheira Nalu Maria aprovado por unanimidade do seno voto conselheiro relator que passamos ao processo agora 17.306 que tem como relator a sua excelência conselheira Nalu Maria que eu passo a palavra senhor presidente gostaria de cumprimentar a todos meu amigo de infância Moisés da mesma idade que eu o Sarkir bem mais novo e a todos meu querido amigo Ataílto senhor presidente eu gostaria de retirar esse processo e já pedi para incluir na próxima semana porque acho que já resolve na próxima semana pois não nobre conselheira retirada de pauta o presidente de processo e passamos ao processo 18.949 2014 continuou como relator a sua excelência a conselheira Nalu Maria que eu passo a palavra obrigada senhor presidente cuida os autos da prestação de conta do instituto socioeducativo do estado do exercício 2013 de responsabilidade do senhor José Henrique Corinto de Moura diretor-presidente tendo o senhor Ariston Ramos Cruz Júnior responsável pela contabilidade foi encaminhada a documentação exigida pela legislação a análise técnica foi procedida pela DAF nossa terceira IGCE foi visto um problema na questão do rol dos responsáveis como também o relatório circunstanciado deixou-se de enviar informações detalhadas sobre os conceitos e objetos de cada um dos programas a gestão orçamentária a gestão financeira o balanço patrimonial com relação a questão de obras e instalações também a toda uma instrução e o Ministério Público de Contas manifestou-se por duas ocasiões junto a esse tribunal em pronunciamento da lavra do procurador doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira é o relatório senhor presidente o senhor nobre conselheiro com a palavra a sua excelência o procurador para o seu pronunciamento é traços de prestação de contas tempestiva de gestão de responsabilidade do senhor José Henrique Corinto de Moura diretor-presidente à época evidenciando as distorções listadas as folhas 189 e 190 citado o gestor bem como o senhor Ariston Ramos Cruz Júnior contador e a senhora Roberta Eugênia Ferraz da Rocha chefe da divisão administrativa da entidade somente o primeiro aproveitou a oportunidade cuja resposta segundo a análise não removeu do apurado o seguinte a ausência de parecer sobre as contas da entidade pagamento sem amparo legal do montante de 217.682 reais e 66 centavos à empresa Age Construções e Comércio Limitada ausência de demonstrativos por conta bancária de aplicações financeiras com destaque para a movimentação dos valores aplicados resgatados e os rendimentos auferidos divergência entre os valores registrados na conta aquisição de bens móveis da DVP e o total apresentado como entradas no período divergência de 1.770.658 reais e 75 centavos entre o valor registrado na conta amoxarifado nas variações ativas da DVP e a soma dos valores dos bens recebidos no setor de amoxarifado divergência no montante de 156.971 reais e 91 centavos entre o valor registrado na conta incorporação de bens móveis na DVP e o total indicado como entrada divergência de 116.267 reais e 85 centavos entre o valor registrado na conta desincorporação de bens móveis da DVP e o total apresentado como saídas em documentos saída de bens móveis a ajustar no montante de 790.195 reais e 54 centavos ausência de comprovação de bens imóveis no montante de 14.608.426 reais e 93 centavos atividade de chefe do setor financeiro e de contador da instituição desempenhada pela mesma pessoa insuficiência de dados no rol dos responsáveis relatório circunstanciado em desacordo com o disposto no item 7 do anexo 6 da resolução TCE nº 62 barra 2008 ausência de relatório sintético dos decretos de créditos adicionais inconsistências no inventário geral de bens móveis ausência de declaração de nada consta em relação ao demonstrativo da dívida fundada e demonstrativo de licitações e contratos em desarmonia com os itens 12 e 13 do anexo 6 da resolução TCE nº 62 barra 2008 nessas condições concordamos com seu julgamento como irregular a teor das letras B e C do artigo 51 combinado com o capto do artigo 54 ambos da lei complementar estadual nº 38 barra 93 mediante as imputações cogitadas pela instrução a folha 230 é o pronunciamento com a palavra sua excelência relatora para seu voto pois não senhor presidente vou ao voto pagamento sem amparo legal no mantente de 217 mil 682 66 a empresa age construções comércio limitada no decorrer da defesa o gestor responsável conseguiu comprovar a legalidade do pagamento ficando sanada a tão irregularidade segundo o entendimento da terceira IGCE ausência de demonstrativo por conta bancária de aplicações financeiras com destaque para a movimentação dos valores aplicados resgatado e os rendimentos auferidos área técnica o considerou como falha formal recomendando as devidas correções c divergência entre os valores registrados na conta aquisição de bens móveis da DVP e o total apresentado como entrada no período caracterizado pela área técnica como falha formal d divergência de 1.770.658 entre o valor registrado na conta almoxarifada nas variações ativas da DVP e a soma dos valores dos bens recebidos no setor de almoxarifada considerado pela área técnica como irregular no entanto como não ficou caracterizado dano ao erário considero como falha formal divergência no montante de 156.971.971.971 entre o valor registrado na conta de incorporação de bens móveis da DVP e o total indicado como entrada considerado pela área técnica como irregular no entanto como não ficou caracterizado como dano ao erário considera-se falha formal divergência de 116.267.85 entre o valor registrado na conta de incorporação dos bens móveis na DVP e o total apresentado como saída em documento considerado pela área técnica como irregular no entanto como não ficou caracterizado como dano ao erário considera-se falha formal saldo de bens móveis a ajustar no montante de 790.195.54 considerado pela área técnica como falha formal ausência de comprovação de bens móveis no montante de 14.608.428.426.93 considerado pela área técnica como falha formal atividade de chefe do setor financeiro e contador do instituto desempenhado pela mesma pessoa ferindo o princípio da segregação de funções considerado como falha formal o rol do responsável informa parcialmente os dados dos responsáveis o relatório circunstanciado não atende as exigências contidas na resolução TCE 62 inconsistência no inventário geral de bens móveis no entanto a questão de atualização do inventário tem um limite para atualização a partir de 1 de janeiro de 2019 conforme portaria da STN 1548 de 2015 com relação a construção do centro socioeducativo de feijó foi juntada aos autos uma defesa específica que está na folha 359 a 361 afastando qualquer irregularidade na gestão do senhor José Henrique Corinto de Moura entanto a referida obra ultrapassou vários exercícios e teve o preço alterado de 3.716.664 a 27 para 6.631.505 e 47 que durou de 2009 a 2017 nesse período a obra sofreu interdições contrato recidido até ser concluída além da majoração do valor a terceira IGCE recomenda a abertura de processo autônomo para análise em separado da construção do centro tendo em vista que todos os contratos celebrados foram para o mesmo objeto assim sendo voto pela emissão de acordo com o fundamento no inciso 2 do artigo 51 da lei complementar estadual 38 de 93 considerando regular com ressalva a prestação de conta anual do instituto socioeducativo do Acre exercício 2013 de responsabilidade do senhor José Henrique Corinto de Moura diretor presidente no período de janeiro de 2012 a março de 2014 valendo como ressalva as impropriedades acima descrita nas alíneas A AM pela notificação do atual presidente do instituto para tomar conhecimento dessa decisão do apurado pela DAF a fim de que promova as correções ponto a ponto das impropriedades apresentadas caso ainda persiste de tudo dando ciências tribunais sob pena de responsabilidade legal abertura de processo autônomo para apurar em separado da construção do centro socioeducativo de Feijó considerando todos os contratos celebrados para o mesmo objeto de 2009 a 2017 sendo a contratação inicial de 3.716.664 e 27 e o valor final de 6.331.505 e 47 com o objetivo de quantificar possível dano ao erário e os responsáveis caja haja dano determinar para que a DAF e GCE acompanhem concomitantemente a movimentação do procedimento preparatório número 1 10.015.14 2003 e 96 que tramita no Ministério Público do Estado do Acre relacionado com a obra dá conhecimento do teor dessa decisão aos interessados qualificados nesse processo vista a folha 197 dos autos dá ciência ao governador do Estado do Acre e ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre para tomar conhecimento do teor dessa decisão e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente se for a voz estou com problema pois não nobre conselheira em votação pela ordem conselheira José Augusto eu vou acompanhar a relator conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro na íntegra com a relator senhora conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto conselheira com a relator aprovado por unanimidade no termo da nova conselheira relatora que continua com a palavra agora com o processo 24.475 pois não senhor presidente tratos presentes só um pouquinho trato presente da inspeção para apurar responsabilidade na subtração de motocicletas pertencente ao patrimônio da EMAT e ACRE identificado por meio do relatório complementar de análise técnica contida na prestação de conta na autossecretaria de estado de extensão agroflorestal e produção familiar se aprova exercício 2015 nesse relatório foi elaborado pela nossa primeira IGCE foi toda feita a análise aqui colocada e o ministério público de conta por meio de seu ilustre procurador doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira manifesta assim a folha 140 é o relatório senhor presidente com a palavra sua excelência procurador para sua manifestação trata-se em verdade da verificação das providências adotadas pela EMATER em relação a duas motos subtraídas de seu patrimônio fato identificado na prestação de contas do representante da 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 prof no exercício de 2015 cobrado as explicações do senhor João Tomaturgo Neto presidente à época bem como da senhora Andréia Maria de Souza Lima chefe de patrimônio do período restou apurado que a falta de patrimoniamento tempestivo dos referidos bens deu sem razão do tardio e irregular processamento da despesa de aquisição assunto que requer atuação específica e que houve o registro policial das perdas dos bens em decorrência pela ordem de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e furto a terceira inspetoria concebeu a ausência de dolo ou de omissão dos convocados nas ocorrências e propôs o arquivamento dos autos isto posto e presumindo atingidos os objetivos deste feito concordamos com o seu arquivamento sem prejuízo da abertura de processo de fiscalização do noticiado de gerenciamento de despesa contrário aos ditames da lei 4.320 barra 64 mediante anulação e posterior reprocessamento de empenhos impossível burlar a pontualidade dos pagamentos a exatidão das contas encobrindo dívidas e desequilíbrio orçamentário financeiro é o pronunciamento uma palavra sua excelência relatora para o seu voto é a mesma situação senhor presidente de eximir tanto a senhora Andréa Maria de Souza chefe de material e patrimônio de materno ela não contribuiu por omissão ou dolo para a ocorrência dos sinistros é também o senhor João Tamaturgo Neto ele só tornou presidente no dia 4 de julho de 2016 conforme decreto aqui colocado então eximir assim é o voto eximir os responsáveis do senhor João Tamaturgo Neto presidente da Ematé à época a senhora Andréa Maria de Souza chefe de material e patrimônio da Ematé à época de qualquer responsabilidade considerar que ambos não adotaram a conduta dolosa ou omissão do sinistro ocorrido com as motocicletas placa OXP 3247 OXP 3257 marca Honda modelo NXR e abrir processo para apurar a perda desses danos e notificá-los da decisão proferida e após a formalidade e notificar o atual presidente da Ematé atual e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos Na verdade houve o furto e a gente tem que procurar já tem ação na polícia e tudo então a ideia esses não são os culpados e é esses que são os autos deles dois mas que a gente pede que abra-se outro processo para que possa apurar esses danos aqui colocados Ele gerou o BO e processo administrativo Poderia ser Eles fizeram o BO e o processo administrativo Eles fizeram o BO É Em votação pela ordem do conselheiro José Augusto Conselheiro Valmir Ribeiro Conselheiro Antônio Malheiro Conselheiro Ronaldo Polanco Conselheira do Cineia Por unanimidade eu tenho no voto da conselheira relatora que continua com a palavra com o processo 24.226 Senhor Presidente esse é um processo bastante conhecido nosso onde a relatora conselheira doutora Jesus conhece bem nos encontros nos municípios foi ali abordada A justiça neste caso deu parecer favorável à prefeitura de Cruzeiro do Sul para que mantivesse o concurso são concursos são concursos para professores e a diretoria o Ministério Público Público de Conta por meio de seu procurador doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira manifesta a folha 99 a 100 esse é o relatório seu presidente com a palavra sua excelência procurador pela sua manifestação trata-se de recurso tempestivo de reconsideração interposto pelo senhor Iderley Sousa Rodrigues Cordeiro prefeito de Cruzeiro do Sul e subscrita pelo senhor Jonathan Xavier Donadone Ferreira Lima procurador do município contra o acordo número 10.454 barra 2017 que o multou em 14.280 reais pela prática de atos que resultaram em aumento de despesa com o pessoal quando o limite máximo do gasto estava extrapolado a peça preenche seus requisitos de admissibilidade contidos nos artigos 67, inciso 1 e 68 ambos da lei orgânica da corte relato recorrente objetivando a reforma da Ludwig do Aresto em síntese que havia necessidade do provimento de cargos para o regular funcionamento da educação as contratações tiveram caráter de substituição de professores demitidos em 2016 sem ocorrência de gastos adicionais e as despesas de pessoal em janeiro de 2017 encontrava-se dentro do patamar regulamentado pela LRF referido julgado foi precedido de eliminar determinando a suspensão do seletivo das contratações sendo o caso alvo de contestação interna por parte do responsável e de intetração de mandado de segurança que suspendeu interlocutoriamente a medida desta corte e no mérito assentou que não lhe competia determinação arguiu preliminarmente autorização da procuradoria judicial da origem para a defesa do recorrente neste âmbito a teor do artigo 17 da lei número 540 barra 2010 cujo teor a nosso ver não se reporta atos perante este controle ou decorrente da personalíssima responsabilidade do administrador pela prestação de contas públicas além de discrepar da jurisprudência do tribunal formada a respeito no mérito do artigo do artigo do artigo do artigo do artigo em síntese, apontou que, desde 2014, a municipalidade vem gastando com o pessoal percentual da receita corrente líquida bem acima da limitação máxima e se posicionou pelo não provimento do apelo. Com efeito, pelos argumentos já expostos, postulamos a rejeição da liminar pretendida a título pedagógico, sem prejuízo do recebimento excepcional da peça. De outra parte, presumindo que a decisão judicial colacionada que se indicou o acordo recorrido, em que pese confundir o controle permanente da despesa de pessoal das unidades jurisdicionadas, à luz da Lei Complementar Federal nº 101, barra 2000 e da Lei nº 10.028, barra 2000, como controle de contas anuais, transitou em julgado, convertendo-se em lei concreta a ser obrigatoriamente observada, propomos, nessas circunstâncias, o provimento deste recurso e a consequente desconstituição do acordo em questão. É o pronunciamento. Comparava a sua excelência relatora para o seu voto. Obrigada, senhor presidente. Antes de apreciar o mérito, vou informar que o recurso atende os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo à análise do mérito. O mérito, como já disse, o Ministério Público era para tirar a multa de 14.280, do qual, com todo o respeito ao pleno, eu já sei qual é a posição do pleno, mas eu tenho tomado uma outra posição. Então, vou direto ao voto. Conhecer o presente recurso para, no mérito, dar-lhe total provimento, excluindo-se a multa atribuída no valor de 14.280, teor do acordo número 10.454, de 2017, plenado TCE Acre, notificar o senhor Enderley Souza Rodrigo Cordeiro. Sou vaporado dessa decisão e encaminhar a cópia desse julgado à Câmara Municipal de Cruzado e do Sul para conhecimento da decisão proferida e após a sua maldade de estilo pelo avivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Em votação, pela ordem, o conselheiro José Augusto. Conselheiro Antônio Malheiro, excelência. Nessa mesma linha de negar provimento, até porque hoje nós já decidimos, no processo 24.275 da lábora do novo conselheiro Ronald Polanco, em manter estas multas. Então, ficaria invertido. O que, neste processo, gera uma certa confusão é que o doutor Parquet e a instrução aceitam e dão provimento diferente do anterior. Mas há aqui até uma razão que justifica nisso, e é bom a gente até colocar. É que, na realidade, a defesa, estrategicamente correta, ela fez um pequeno, usando o regionalismo nosso aqui, ela fez um pequeno ceribolo. Então, ela mistura eliminar da justiça com uma decisão do STF não conclusa, induzindo, então, a de que nós não poderíamos fazer o julgamento. E é só por causa disso que eu estou fazendo esta fala. E vejamos o seguinte, o acórdão não era pelo edital, é que foi dada a cautelar, a cautelar foi cassada por liminar, não houve julgamento da liminar, mas foi cassada, mas o acórdão foi pela condenação porque não foi atendida a LRF no ato complexo. Aumento de despesa hoje é assim, eu baixo a despesa, ao limite, faço o edital. Ou, no caso, eles ainda poderiam ter feito, usando, então, eliminar, faz o edital, volta pelo limite. Então, cabe aqui ressaltar que o acórdão da condenação não foi pela cautelar, foi pela desobediência ao aumento da limita da despesa pessoal. E depois, eles levam em consideração uma decisão do STF não muito alinhada, e aqui, como a gente sempre fala, o STF, eles têm sempre um grande conhecimento e a gente tem que ter muita vênia com tudo que é decidido ali, e eles entendem muito de direito constitucional, civil, penal, mas nós entendemos até pela formação grandes dificuldades no direito administrativo. Então, quando sai essa decisão aludida, do dia 10 de agosto de 2016, onde diz que os tribunais de contas não julgam as contas de gestão dos prefeitos, isso criou um ceribolo, outro ceribolo, lá a nível federal. Porque aí, o julgamento das prefeituras, mesmo, não só as contas de governo, as contas de gestão também ficavam para as câmaras, então o tribunal só emitiria parecer prévio. Só que quando perceberam, e aqui eu acho até que houve uma pequena combinação, porque até hoje não terminaram o julgamento, foi colocado um embargo de declaração, então este processo não está concluso. Então, o STF ainda não decidiu assim. Ele emitiu uma decisão, mas houve um recurso de embargo de declaração, então não está concluso. Isso é importante, porque às vezes só a primeira decisão já leva até a justiça eleitoral, às vezes, a dizer que os tribunais de contas, naquela lista que vai dia 7 de julho, de ano eleitoral, não poderia mandar os prefeitos com base nessa decisão, como ela não foi concluída. E eu acredito até que deve haver uma reformulação em cima disso, ou se mantém o sistema do tribunal de contas do jeito que está, ou se muda, mas isso tem que ficar de forma clara e bem explicada. Então, nesse sentido, e esse alongamento é só porque de vez em quando se é citada esta decisão do STF, e foi ela que mudou os entendimentos normais, só por causa disso, eu acompanho o voto do nobre conselheiro José Augusto, negando o provimento e, portanto, o pleno votando da mesma forma que foi votado o processo 2475. É como voto, senhora? Conselheiro Ronaldo Polanco. Senhor presidente, tem uma diferença, que aqui é uma contratação para servidores da prefeitura de Cruzeiro do Sul. E outra coisa, o Cruzeiro do Sul não tem a mesma localização do Jordão. Então, o nosso entendimento foi que no Jordão era uma contratação para professores da zona rural e Cruzeiro do Sul é servidores e vejam a localização, aquela relação de tempo e lugar. Então, nem sempre a lei deve ser aplicada nos mesmos critérios que são aplicados para cada lugar. Então, só pedindo venha ao nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, que é diferente o voto, a não ser que a lei seja tratar o Brasil todo ou tratar o mundo igual. O mundo desenvolvido e o mundo subdesenvolvido. A renda é igual, a localização é igual. Não, mas se diz que o contrato é para o governo, não interessa se é temporário ou definitivo é serviço público. Não tem isso que faz. Eu não entendo assim, não. Você não entende. O tratamento, se eu fosse dar um voto, se eu fosse dar o voto para Cruzeiro do Sul e contratação de servidores, como é o caso do prefeito de Cruzeiro do Sul aqui em 2017, eu votaria com a multa e tal. Só que para o Jordão, na situação do Jordão, no tempo de Jordão, no lugar do Jordão, por isso eu dei aquele voto. Então, mas agora eu acompanho o entendimento do conselheiro Malheiro ou José Augusto por essas razões. Senhor conselheiro, só uma informação para o seu voto. No processo consta, não consta que sejam professores para Cruzeiro do Sul, mas a contratação é de professores. A informação está equivocada dentro dos autos. Mas eu entendi o seu argumento em razão da localização geográfica. Conselheira Dulcinea, seu voto? Senhor presidente, o meu entendimento é igual o do conselheiro José Augusto, tendo em vista as inúmeras decisões proferidas, inclusive as ações dos prefeitos na via judicial, tem levados ele ao engano de que, vencido o tribunal por liminar, ele perderia a multa, o que não tem acontecido em nenhum dos processos que o tribunal tem julgado, entendendo o tribunal a sua competência firmada no sentido de que o gestor que descumpre os limites estabelecidos na lei de responsabilidade fiscal, há de ser sancionado na multa estabelecida por essa coisa. Nesse sentido, acompanho o voto do conselheiro José Augusto. Então, por maioria, no termo do voto do conselheiro José Augusto, vencida a nova conselheira Nalu Maria, que continua com a palavra, com o processo 24.712. Pois não, senhor presidente, é um processo também bastante conhecido pela gente, é um recurso de reconsideração, em cima da nossa resolução 87. A Câmara, no caso, o senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia, na Câmara de Senador Guilherme, ele diz que não deu para ele encaminhar a documentação porque a gestão anterior não tinha prestação de contas dos meses de fevereiro a dezembro de 2016. E que ele abriu, fez uma comissão, depois que fez a comissão e aí ele colocou tudo em ordem, ele logo encaminhou. É tanto que foi acatado pelo Ministério Público e a equipe técnica. E eu, particularmente, também acabo acatando. Então, esse é o relatório do Ministério Público de Contas, por meio de sua procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, manifesta-se a Folha 25 e 26. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, senhor excelente, procurador, para a sua manifestação. Traço de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelo senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia, prefeito do município de Senador Guilherme, à época, em desfavor do acordo número 1715, barra 2018, da Primeira Câmara, que lhe condenou ao pagamento de multa no valor de R$ 3.570,00, por grave infração à resolução TCE, número 87, barra 2013, artigo 2º, parágrafo 1º. O recorrente sustenta que o descumprimento da resolução se deu em virtude de problemas encontrados pela atual administração, destacando a ausência de prestação de contas dos meses de março a dezembro de 2016, que seria de responsabilidade do gestor anterior, bem ainda em decorrência da não contabilização de algumas despesas que lhe impossibilitaram de realizar a conciliação bancária para comprovação dos saldos existentes. Registra que, diante de tal situação, as remessas de sua responsabilidade, na data oportuna, ficaram prejudicadas, pois teve que formar uma comissão para apurar as falhas cometidas e, posteriormente, realizar o encerramento e envio dos bimestres de 2016. Salienta que, após esse trabalho, regularizou os envios das remessas do exercício de 2017 e que todas as medidas cabíveis relativas às situações encontradas foram tomadas e informadas a esta Corte de Contas, razões pelas quais requeriu o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a decisão recorrida, com a consequente extinção da multa aplicada. A análise técnica procedida se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu não provimento, mantendo-se inalterada a decisão recorrida. Ah, deu informação errada, desculpa, senhor. Foi? Eu acabei dando informação errada. Então, a análise técnica se manifestou pelo não provimento. Bom, o processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 5 de dezembro de 2018. O presente recurso é tempestivo, conforme a certidão de folha 14, e foi interposto por parte legítima, devendo ser conhecido. Quanto ao mérito, verifica-se, de fato, que o gestor deixou de encaminhar, no período devido, as informações exigidas pelo parágrafo 1º do artigo 2º da Resolução TCE nº 87, barra 2013, que resultou na aplicação de multa no valor de R$ 3.570,00. Observa-se, em consulta ao Sistema Informatizado de Prestação e Análise de Contas deste Tribunal, que as remessas relativas aos meses de março a dezembro de 2016 só foram enviadas nos meses de agosto e setembro de 2017, e que, a partir do mês de setembro de 2017, solucionado o problema do ano anterior e das primeiras remessas de 2017, o restante foi encaminhado a tempo, inclusive as dos meses de janeiro a outubro de 2018, corroborando com as alegações do gestor. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas, em que, pese as conclusões da área técnica, excepcionalmente diante do caso concreto, opina pelo conhecimento do recurso, por ser próprio e tempestivo, e no mérito pelo seu provimento para anular a multa aplicada. É o pronunciamento. Com a palavra, sua excelência, relatora para o seu voto. Eu quero, antes de despedir, desculpa, porque dei uma informação errada, na verdade, foi só o Ministério Público de Contas que acatou, a equipe técnica não acatou. Mas, antes de apreciar o mérito, cubro informar que o recurso atende os preços de admissibilidade, a razão pela qual dele conhece e passa a análise do mérito. O mérito foi muito bem analisado e aqui colocado pelo Ministério Público de Contas. Por isso, voto por conhecer o presente recurso para, no mérito, dar-lhe provimento total, excluindo-se a multa aplicada no Acordo 1715 de 2018, Primeira Câmara, TCE Acre. Notificar o senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia sobre a apurada dessa decisão, encaminhar a cópia dessa decisão à Câmara Municipal de Senador Guilmar para conhecimento e após essa formalidade de tiro pelo acolhamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Em votação, pela ordem do conselheiro José Augusto. Excelência, eu vou, conhecendo o recurso, por ser próprio tempestivo, e no mérito, eu vou dar galho provimento, eu vou justificar por quê. Vem da gestão anterior e vem em agosto, que é o quarto trimestre da gestão preferida. Então, nesse sentido, eu vou manter a decisão recorrente. É a minha decisão, meu voto. Conselheiro Valby. Põe o pensamento com o voto do conselheiro José Augusto. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, acompanho o conselheiro José Augusto. É o encaminhamento do quarto trimestre. Na defesa, ele alega o problema de 2016, perfeito. Mas, como foi feito com todos os prefeitos, foi dito que não poderiam atrasar a prestação de contas que foi feita no final de março. Era o tempo que teve. Tanto que ninguém foi punido no primeiro bimestre. E este é o quarto. E ele só veio, e isso foi fato, realmente, ele só veio a trazer as contas quando ele começou a levar as multas a partir de abril. Então, ele, como não tinha chegado, inclusive, não tinha nem as contas dele daquele exercício de 2017, então, aí ele teve que correr. Este é o do quarto. E ele vem entregar lá para setembro. A partir daí, ele coacionou. Mas, em função exatamente dessas multas que foram aplicadas. Então, nesse sentido, eu acompanho o entendimento do novo conselheiro José Augusto. Conselheiro Ronaldo Polanco. Da mesma forma, senhor presidente, eu acompanho o entendimento do conselheiro... Conselheira do Sineia. Mesmo entendimento, acompanhando o voto do conselheiro José Augusto para negar provimento ao recurso. Então, por maioria nos termos do voto do conselheiro José Augusto, vencida a nova conselheira Nalu Maria, que continuou com o processo 24.716. Pois não, senhor presidente, também bastante conhecida gente, é um recurso de reconsideração. A mesma situação do limite pessoal e o Ministério Público, só que agora de Manoel Urbano e o responsável, o senhor José Altanizio Talmatur Guçá, eu, o Ministério Público de Conta, por meu ser o ilustre procurador-chefe, o doutor Sérgio Cunha Mendoza, manifesta-se a folha 7980. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, a sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Tratos de recurso de reconsideração interposto pelo senhor José Altanizio Talmatur Guçá, prefeito do município de Manoel Urbano, contra a decisão que declarou a nulidade das nomeações para os cargos de gerentes, chefes de setores e assessores durante o exercício de 2017, período em que a despesa com o pessoal do Poder Executivo Municipal se encontrava acima do limite máximo legal, ele aplicou a multa de 14.280 reais em face das ações que aumentaram a despesa com o pessoal antes da adoção de medidas para a redução do excesso de gastos, não observando as vedações definidas na lei de responsabilidade fiscal. A análise procedida considerou que o gestor não sanou nenhuma das irregularidades. O processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 14 de novembro de 2018. Analisando os fundamentos do recurso, verifica-se que o gestor não traz qualquer elemento capaz de mudar a decisão recorrida, apenas informa que exonerou os servidores nomeados. As exonerações efetivadas apenas confirmaram a nulidade das nomeações já declaradas por esta Corte de Contas. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do recurso, por ser próprio e tempestivo, para no mérito negar-lhe provimento, mantendo-se inalterado o acordo número 10.831, barra 2018. É o pronunciamento. Com a palavra a nova relatora para o seu voto. Antes de apreciar o mérito, o senhor presidente cubra informar que o recurso atende os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conhece e passa a análise do mérito. É bastante colocado aqui pelo nosso procurador-chefe, então vou direto ao voto, conhecer o presente recurso para, no mérito, dar-lhe total o provimento, mantendo-se o do acordo 10.831, de 2018, plena TCA, garantificar o senhor José Altanista Maturgo Sá, sob apurar dessa decisão, encaminhar a cópia e desjulgar da Câmara Municipal de Manéia Urbana o conhecimento da decisão proferida, e após as formalidades de estilo pelo aprovamento dos autos, é o voto, senhor presidente. Em votação, pela ordem, o conselheiro José Augusto. Eu entendi, sob minha ótica, o entendimento da nossa conselheira, mas eu acho que ela nega provimento, reconhece você próprio. Não, não. Mas dá-lhe provimento, reforma ou acorda? Não, eu mantenho... A decisão recorrida? Essa é a pergunta. Não, eu acato a decisão dele, a posição do Altanista. Conhece, dá-lhe provimento. Dá-lhe provimento total, mantendo-se o TO do acordo número... Então, ela está mantendo o TO do acordo. Não, desculpa, desculpa, aí sem manter, reformando. Ah, não é essa a pergunta, desculpe-me. Correto, o senhor está correto. Ah, então, com o meu relator. Reformando. Não, reformando, não. É modificando o... É modificando, não? É, reformando o... Mas no meu caso, eu nego. Modifica o quê? Nego. Mantenho a decisão recuída. Eu nego o provimento. Nego o provimento. Pelo que eu entendi, na sequência vossa, seria negação do... Eu acato o provimento dele. E nega-lhe. Não. Ou mantém, reconhece. Só um momentinho, senhor presidente. Conselheiro Issa Augusto, o voto da conselheira Nalu é o mesmo voto do outro. Do outro. Ela conhece o recurso do gestor e dá provimento ao recurso, alterando o acordo. O seu voto é diferente. O meu é negando. Pois é, o meu não. O meu é acatando. O meu é negando, mantendo a decisão recorrida. Não, todos esses casos da lei de responsabilidade, com a multa 10 mil, 14 mil, não sei quanto, eu vou ser voto perdido. Muito obrigado, conselheira. Pois não, não abre conselheira. No final da votação, conselheiro Vambi. Acompanho o voto do conselheiro José Augusto. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto, conselheiro. Conselheiro... Ah, desculpa. Estou em ordem. Houve aqui uma mudança na ordem. Conselheiro... Acompanho o voto do conselheiro. Antônio Malheiro. Agora, conselheiro... Acompanho o voto. Conselheira... Como, conselheiro José Augusto. Por maioria, nos termos do voto do conselheiro José Augusto, vencida a nobre conselheira Nalu Maria, que já estava passando ali a maioridade para o Polanco, no lugar do Antônio Malheiro, não é? Que continua com a palavra, com o processo 18.394, a nobre conselheira Nalu Maria. Pois não, senhor presidente. O processo é uma análise de concorrência número 070-2011, lote 2 e contrato 08-2011-038-B, firmado entre o Estado do Acre, por meio do Depasa e a empresa cerâmica e construtora Machado Limitada. O responsável é o senhor Gildo César Rocha Pinto. Nossa quinta IGCE fez toda a instrução, a toda aqui a instrução na questão da ordem cronológica. A quinta envia para a DAF, pedido de registro de atuação, a presidência enviou para a Secretaria das Sessões, o processo foi editado e atuado, o processo foi distribuído e remitido para o gabinete do conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Atenção à portaria 59, que em ato contínuo foi despacho para a DAF e a GCEA acabou vindo para mim. A toda a fiscalização complementar, citação e defesa. A quinta também se manifesta em várias situações. E o Ministério Público de Conta, por meio de sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, opina por duas ocasiões. A folha 196-198 e a 287-290, dos autos. É o relatório, seu presidente. Com palavras, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Trata-se de processo aberto em face da comunicação interna nº 262-2013, da DAFO, com vistas a analisar a documentação referente à concorrência nº 070-2011, e o contrato nº 08-2011-038-B, lote 2, firmado entre o Estado do Acre, através do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento, Depasa, e a empresa Cerâmica e Construtora Machado Limitada, para execução de serviços de terraplanagem e pavimentação de vias urbanas em tijolos maciços no município de Feijó. O relatório técnico verificou inconsistências na execução das ruas 6, 7 e 8 e nas sarjetas das vias, pelo que sugeriu a citação dos responsáveis. Com efeito, foram citados para defesa o diretor-presidente e o engenheiro civil do Depasa, mas apenas o primeiro aproveitou a oportunidade. Divergindo da análise técnica preliminar, o relatório de fiscalização complementar não vislumbrou evidências que comprovassem a existência de irregularidades ou falhas na contratação e execução da obra objeto do contrato citado. Diante deste impasse, foi realizado o relatório de inconsistência, o qual constatou que o contrato de pavimentação foi executado sem o devido projeto básico, acarretando dano ao erário pelo que sugeriu a aplicação de multas responsáveis e a devolução do valor de R$ 218.404,31. O processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 1º de julho de 2016. Do exame procedido, observou-se que não constam dos autos o contrato, que já foi citado aqui, os termos aditivos, os projetos de engenharia, a ordem de serviço, o cronograma físico-financeiro, nem tampouco os documentos referentes ao processo licitatório realizado. Constatou-se também que, mesmo sem o devido projeto básico, o contrato de pavimentação foi executado, gerando inconsistências na execução das ruas 6, 7 e 8 e nas sarjetas das vias, o que acarretou um dano erário no valor de R$ 218.404,31, conforme quantificação realizada pela inspeção técnica deste tribunal. A análise levantou que as ruas 6 e 8 apresentaram revestimento de tijolo cerâmico maciço de péssima qualidade, em alguns casos já danificados ou quebrados, ao passo que na rua 7 restou apurado que as sarjetas foram executadas, em desacordo com as especificações exigidas, apresentando qualidade inferior ao que foi contratado. A Lei de Licitações e Contratos define que o projeto básico é peça obrigatória e indispensável nas licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços de engenharia. O projeto básico, segundo o Instituto Brasileiro de Auditoria e Obras Públicas, é o conjunto de desenhos, memoriais descritivos, especificações técnicas, orçamento, cronograma e demais elementos técnicos necessários e suficientes para a precisa caracterização da obra a ser executada, atendendo às normas técnicas e à legislação vigente, elaborado com base em estudos anteriores, que assegure a viabilidade ou adequado tratamento ambiental do empreendimento. É a partir de seus elementos constitutivos que se determina com precisão todas as características, dimensões, especificações e as quantidades de serviços e de materiais, custos e tempos necessários para a execução da obra, de forma a evitar alterações e adequações durante a elaboração do projeto executivo e realização das obras. Logo, a ausência desse projeto básico, a falta de planejamento e a fiscalização adequada configuram responsabilidade solidária do diretor-presidente e do engenheiro civil do Depasa, que possuíam o dever de fiscalizar o processo licitatório e a formalização do contrato, desde a assinatura até a execução das obras e o seu recebimento. Ademais, os argumentos apresentados pela Defesa, de que os danos das ruas ocorreram em razão do aumento do tráfego no município e do período invernoso, por si só não justificam tais inconsistências. A razão é que era perfeitamente previsível o aumento do fluxo de carros mais pesados, isso porque aquele município só possui uma única via de ligação que dá acesso à BR-364, bem ainda pelo fato de ter sido projetado parque industrial naquela região, o que, de certa forma, aumentaria o tráfego de caminhões naquela localidade. Além disso, não foi levado em conta o período de chuvas e inverno rigoroso, que não deve ser desprezado em se tratando daquela região. Assim, sem a realização dos estudos e avariações sobre o clima da região e sem o planejamento adequado para a realização da obra, os responsáveis contrariaram a lei de licitações e os princípios da administração pública, em especial os que tratam da legalidade, economicidade e eficiência. Afinal, o Ministério Público de Contas opinou, um, pela condenação dos senhores Gildo César Rocha Pinto, diretor-presidente, e João Dimas M. Gomes, engenheiro civil, a devolverem solidariamente aos cofres a importância de R$ 218.404,31, atualizada e acrescida dos juros de mora devidos, nos termos do artigo 54 da Lei Complementar Estadual, nº 38,93, em virtude da má execução da obra. 2. Pela aplicação de multa acessória aos responsáveis, dosada a critério do plenário, em razão do dano causado ao erário, consoante disposto no artigo 88 da Lei Complementar Estadual, nº 38,93. 3. Pela aplicação de multa sanção aos responsáveis, dosada a critério do plenário, em razão da grave infringência à norma legal, bem como em decorrência do ato de gestão antieconômico, que resultou injustificado o dano erário, consoante o disposto no artigo 89, incisos 2 e 3, da Lei Complementar Estadual, nº 38,93. 4. Pela encaminhamento de cópia da decisão ao Ministério Público do Estado do Acre, para conhecimento e adoção das providências que entender necessárias, em razão do descumprimento da lei de licitações. Concluso os autos, o nobre relator foi feito encaminhamento para redistribuição, frente à sua posse no cargo de presidente da Corte, e a nova conselheira relatora do processo, determinou a citação da empresa cerâmica e construtora Machado Limitada, executora da obra. Convocada para o contraditório, a empresa tempestivamente aproveitou a oportunidade, carreando aos autos documentos de folhas 214 e 255. O último relatório técnico complementar acatou os argumentos da defesa acostada pela empresa de que o dano relativo aos tijolos não podem ser imputados à empresa, posto que fornecidos pela contratada, que possuía laudo atestando a qualidade do material, embora para aplicação em alvenaria e não em pavimentação. Quanto às sarjetas, acatou as explicações de que o quantitativo apresentado pelo relatório técnico inicial de 3.990,40 metros estava incorreto, e que o certo é 3.690, bem como que os danos foram causados pela intervenção de terceiros, conforme revisão nos documentos fotográficos, e no fato de que a licitação não disponibilizou qualquer projeto básico, mas apenas o cronograma físico-financeiro, cadastro de pavimentação, termo de referência, memorial descritivo e orçamento, sem qualquer alusão à vida útil da obra, ou a manutenção a ser efetuada pela empresa, após a sua conclusão. Desta feita, manteve as irregularidades de falta de planejamento adequado da obra, com a confecção de projeto básico adequado, e de acompanhamento com anotações no diário de obras, mas concluiu pela impossibilidade de imputação de dano, propondo a aplicação de multa ao responsável por descumprimento à lei de licitações. O processo retornou ao Ministério Público de Contas em 28 de junho de 2018. Observa-se dos novos elementos carreados aos autos, que apesar das irregularidades decorrentes da falta de planejamento e confecção de projeto básico adequado para a realização da obra contratada, contrariando o artigo 7º da Lei 8.666, barra 93, o dano inicialmente apontado foi desconstituído pela análise técnica, que sugeriu apenas a aplicação de multa ao gestor por grave infração à norma legal. Como já ressaltado anteriormente, a falta de projeto básico, comprovada pelos documentos apresentados pela empresa e disponíveis na licitação, aliada à informação de que nada constou sobre a vida útil da obra ou previsão de manutenção a ser realizada após a sua entrega, pode inviabilizar até uma possível responsabilização em caso de dano, posto que as premissas não foram colocadas. Ante o exposto e considerando a falta grave, este Ministério Público de Contas acompanha a instrução e opina pela aplicação de multa-sanção ao senhor Gildo César Rocha Pinto, dosado a critério do plenário, em razão de grave infringência à norma legal, consoante o disposto no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar, número 38, barra 93, e pelo encaminhamento de cópia da decisão ao Ministério Público do Estado do Acre para conhecimento e adoção das providências que entender necessárias, em razão do descumprimento da lei de licitações. É o pronunciamento. Com a palavra a sua excelência relatora para o seu voto. Obrigada, senhor presidente. Tratam os autos da análise de concorrência 070-2011, lote 2 e contrato 08-2011-38B, firmado dentro do Estado do Acre, por meio do Depasa, e a empresa cerâmica e consultoria Machado Limitada, solicitada através da CI, número 262-2013, pela diretoria da DAFO, em 29 de 11 de 2013, tendo como objeto a execução de serviços de terraplanagem e pavimentação de vias urbanas em tijolos maciços no programa Ruas do Povo, no município de Feijoacre. A análise realizada pela 5ª IGCE apontou, após a fase do contraditório, as falhas e irregularidades que estão contidas nos relatórios técnicos aqui colocados nas folhas escritas aqui, dos autos, concluindo que os problemas identificados nos itens de pavimentação de tijolos e sarjetas ocorreram pela ação de terceiros, ali ou a vontade do órgão contratante e da empresa contratada, bem justificado pela defesa das partes envolvidas, exposta aos autos, afastando dessa forma a hipótese de prejuízo ao erário, uma vez que a obra foi executada e concluída dentro do prazo contratado, sem acréscimo no valor inicialmente pactuado, considerando que, embora o projeto básico não consta nos autos, com o traçado das ruas e suas seções transversais e perfil, a análise foi possível pela realização das ruas e suas extensões. A planilha orçamentária e planilha de medição, portanto, a área técnica entendeu como regular a execução do contrato 08-2011-038-B, firmada entre o Depaz e a empresa cerâmica e construtora Machado Limitada. Nesse entendimento, vejo que não cabe qualquer sanção punitiva às partes, uma vez que os documentos faltosos, mesmo exigido pela legislação, não prejudicaram a conclusão da obra, que pode ser evitada pelo gestor nas próximas contratações, adequando e acompanhando com a fiscalização efetiva no decorrer da execução da obra, ao mesmo tempo que ficou comprovado nos autos que não acarretou prejuízo ao horário público, já que a obra foi concluída e entrega à comunidade dentro do prazo em fase do exposto voto. Pela emissão de acordo, considerando regular com ressalva a análise de concorrência 07-2011, e o lote aqui colocado, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de terraplanagem de pavimentação de vias urbanas em tijolo maciço no município de Feijoaga, tendo como responsável o senhor Gil César Rocha Pintos, diretor-presidente da época, valendo como ressalva a ausência do projeto básico, a falta de planejamento e a falha na fiscalização. Pela notificação da atual direção do Depasa para tomar ciência dessa decisão, está apurado pela DAF, a fim de que acompanhe e fiscalize todas as fases da obra dentro dos procedimentos legais, do início até seu término, para evitar prejuízo a horário público, que tenha como resultado uma obra de qualidade dentro dos padrões das normas técnicas e as legislações vigentes. Dar ciência dessa decisão ao senhor Gil César Rocha Pinto, ao governador do Estado do A, que é o presidente da Assembleia Legislativa do P.E.U. dessa decisão. E após essa formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos, é o voto, senhor presidente. Em votação. Pela ordem... Excelência, eu peço dois minutos. Pois não, nobre conselheiro decano desta corte. Até mais. Reabrir, pode reabrir, silêncio. Obrigado. Reaberto, então, em votação, nobre conselheiro José Augusto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Excelência, como eu tinha feito uma anotação aqui pela devolução de 218 mil, que era o que estava na primeira parte, e tendo em vista o voto da nobre relatora e o acatamento de alguma parte, eu entendi que a sarjeta não foi corrigida. Então, nesse sentido, eu pediria a vista para o processo ser... Conselheiro José Augusto se propõe a votar... Enfesto após o conhecimento da... Após o pedido de vista, então. Conselheiro Valmir Ribeiro, após o pedido. Conselheiro Paulan, conselheira... Então, pedido vista pelo nobre conselheiro Antônio Malheiro, do processo. Seguindo a pauta, com o processo 2822, que continua como relatora a nobre conselheira Antônio Malheiro. Senhor presidente, trato os autos de auditoria de conformidade com o objetivo de verificar o cumprimento das leis 866 de 93 e a 10.520 de 2002 e demais normas relacionadas a licitações, contratações e pagamento de fornecimento de combustível no exercício de 2014. E a atenção solicitada feita pela diretoria de auditoria financeira e orçamentária DAF por meio da CI 56 de 2015. A entidade da Secretaria de Estado e Segurança Pública e o responsável é o seu Ildo Reni Gloever. Foi feito todo o procedimento e o Ministério Público de Contas, eu ainda me manifesto no voto com relação a esse processo, mas o Ministério Público de Contas, por meio de seu ilustre procurador, doutor Mário Stégio Nery de Oliveira, pronuncia a folha 198, 199, 319, 320, 342, 343. Esse processo, ele teve várias idas e voltas, porque, para nós, o importante é o princípio da verdade real. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Trato-se de auditoria de conformidade na gestão da Secretaria de Estado de Segurança Pública, sob a responsabilidade do senhor Ildo Renir Grebner, secretário à época, com o objetivo de identificar e avaliar o controle realizado em relação à condição de combustíveis para os veículos destinados à consecução das atividades do órgão no exercício de 2014. A instrução inicial detectou as seguintes incorreções. A ausência de comprovação da vantajosidade da contratação por adesão à ata de registro de preços MPE nº 002, 2013, pagamento sem cobertura contratual de parte da contratação de combustíveis decorrente de adesão à ata de registro de preços DEPASA nº 1308, 2013, realização de pagamento com preços manifestamente superiores aos praticados no mercado e incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes. A ausência de designação de representantes da administração para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos. A ausência de mecanismo de controle, ensejando pagamento de combustíveis sem o devido fornecimento e consumo por veículos não oficiais ou sem vínculo institucional. É citado o responsável, a resposta é subscrita pelo advogado, o senhor Eliezer Pinheiro Mansur Filho, segundo a análise, conseguiu apenas diminuir o valor de combustíveis concedidos a veículos sem vínculo institucional. Após a manifestação desse parquê de folhas 198 e 199, novos dados foram acrescentados pelo gestor, cuja avaliação considerou excluído o suposto superfaturamento da ordem de R$ 18.400. Depois de uma série de acréscimos e aditamentos de defesa, inclusive da parte do sucessor do responsável na pasta, manteve a primeira inspetoria a impugnação de R$ 20.919,40, despendidos com combustíveis utilizados em veículos não oficiais ou sem vínculo institucional, a falta de documentos em contrário, bem como reiterou os questionamentos remanescentes. Nessas condições, resta a este Ministério Público concordar com a imputação ao gestor do referido débito, acrescido dos consecutários previstos no CAPS do artigo 54 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, sem prejuízo da aplicação de multa-sanção com base nos itens 2 e 3 do artigo 89 do referido estatuto, a ser viabilizada neste trâmite conforme a praxe ou por sua conversão nominal em tomada de contas especial, a teor do artigo 78 do multe citado diploma legal. É o pronunciamento. Com a palavra, sua excelência relatora para seu voto. Senhor presidente, esse processo, eu gostei muito de dar à frente dele, particularmente gostei, porque era um processo que iniciou com um valor alto de devolução, e aí a gente citou para pegar papéis, para pegar as informações. Chegaram as informações e hoje daquele valor todo dá um montante de 5.740. Desse 5.740, a gente viu que são, um exemplo, teve um encontro que se discutiu a questão da fronteira aqui no Acre, então o ministro veio, se emprestou carro para esse ministro, tem o valor aqui colocado de gasolina, que foi de mil e poucos reais, então a gente conseguiu comprovar todos os valores aqui colocados. Então, diante disso, eu peço, eu vou direto ao voto, a regularidade com ressalva, com fundamento no artigo 51, inciso 2, da lei complementar estatual 38 de 93, da Auditoria de Conformidade no Fornecimento e no Consumo de Combustível, na Secretaria de Estado de Segurança Pública, inciso 2014, responsabilidade do senhor Hildo Reni Gleber, considerando como ressalva a não comprovação de 5.740,20 reais em relação ao consumo de combustível, cientificar o senhor, e por considerá-lo de pequena monta, cientificar o senhor Hildo Reni Gleber, secretário de Educação, desculpa, secretário de Estado de Segurança Pública, à época, e o atual secretário de Segurança Pública dessa decisão, cientificar o governador do Estado do Acre, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, o resultado dessa decisão. Mas se faz pertinente uma observação desse processo, e foi a partir desse processo que hoje a Secretaria de Segurança Pública tomou todas as medidas com relação a tudo que nós encaminhamos de sugestão para que fizesse o acompanhamento de combustível. Tudo que o Tribunal de Contas encaminhou, fazendo as considerações, foram acatadas. Então, acho isso extremamente pertinente, por isso que foi um processo que, particularmente, eu gostei muito de instruí-la. É o voto, senhor presidente. Em votação, o conselheiro José Augusto. Eu acompanho a relatora da íntegra, só evito a reversa para a Assembleia Legislativa, mas evito o governador, porque já cinco anos passaram nessa situação, já nem mais interessa. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho a relatora, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Com a relatora, silêncio. Conselheiro Ronaldo Polanco. Eu acompanho a relatora, com o mesmo entendimento do conselheiro José Augusto. Conselheira Dulcinea. Com a relatora. Aprovado por unanimidade dos termos da vota, conselheira relatora, vencido em parte o conselheiro José Augusto e o conselheiro Ronaldo Polanco. Continuando a pauta. Agora com o processo 129-038, que continua como relatora, a nova conselheira Maria Alu Maria. Por fim, senhor presidente, no meu caso, ainda temos o processo da conselheira Maria de Jesus, Luz, é o referido processo, trata a prestação de conta da Fundação Aldeia de Comunicação do Acre, Fundacre, 16 de 2016, da senhora Andréa Laiana Coelho Zílio, presidente à época. Foi instruída pela nossa primeira IGCE, e ela, no primeiro momento, não houve a citação da senhora, porque não foi mencionada irregularidade ou ressalva, o Ministério Público de Contas, por meu de seu, em luz do procurador João Zílio de Melo Neto, pronuncia a folha 85. É o relatório. Uma palavra, senhor excelente, procurador, para a sua manifestação. A prestação de contas em referência, de responsabilidade da senhora Andréa Laiana Coelho Zílio, presidente da Fundação, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas, em 30 de abril de 2018. Regularmente instruída pela terceira inspetoria, restou apurada a regularidade dos atos de gestão analisados. Antes exposto, este Ministério Público de Contas opina pela aprovação da prestação de contas da Fundação Aldeia de Comunicação do Acre, referente ao exercício de 2017, considerando-a regular, nos termos do artigo 51, inciso 1, da Lei Complementar Estadual, nº 38,93. É o pronunciamento. Com a palavra, sua excelência, a relatura para seu voto. É o mesmo voto, senhor presidente, pela emissão de acordo com o fundamento do artigo 51, inciso 1, da Lei Complementar Estadual, nº 393, considerando regular a prestação de conta da Fundação Aldeia de Comunicação do Acre Fundac, exercício de 2006, responsabilidade da senhora Andréa Laiana Coelho Zílio, notificar a senhora, e após a sua formalidade de estilo, pelo aprovação dos autos, é o voto, senhor presidente. Em votação pela ordem, conselheiro José Augusto, relator, conselheiro Valmir Ribeiro, acompanho o voto, senhor presidente, conselheiro Antônio Malheiro, acompanho o voto, senhor presidente, conselheiro Ronaldo Polanco, acompanho o voto, conselheira do Cineia, com a relator, senhor presidente, aprovado por unanimidade, o sistema do voto, conselheira relatora, passamos ao processo agora 24,193, que tem como relatora, conselheira Maria de Jesus, e que eu faço a palavra. Obrigada, senhor presidente, e eu sinto muito decepcioná-los, mas eu vou pedir retirada de pauta do processo, porque o processo não se trata de inspeção na Prefeitura Municipal de Itamaturgo, mas sim de um recurso na prestação de conta de Porto Valde. Então, teve um erro na pauta, e já conversei com a secretária, a doutora Érica, que explicou os motivos, e por não haver tempo hábil de republicação da pauta, então, o julgamento ficou prejudicado. Eu peço a retirada e retornará na próxima sessão. Pois não, nobre conselheira, retirada de pauta, e peço que a secretaria da sessão corrija presente o ato do processo. É encerrada a pauta, não há como expedientes a ser lido, passamos às comunicações. Com a palavra, a sua excelência, o procurador-chefe. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar todos os presentes, servidores, representantes da imprensa, visitantes, e também agradecer a todos aqueles que contribuíram para a realização da sessão de hoje, desejando já um excelente início de trabalho, essa é a primeira sessão do pleno. Também dar as boas-vindas à secretária das sessões, doutora Érica, é um prazer tê-la aqui conosco, e nada mais a comunicar. Obrigado. Conselheiro José Augusto. Estou na mesma linha, excelência. Para a nova secretária, essa é a enxergada, já listei, já lhe dei as boas-vindas ontem, não foi a sua sessão, não foi a primeira, foi a nossa. E demais, desejar a todos um bom final de semana. Conselheiro Valmir Ribeiro. Muito bem, eu quero, em primeiro lugar, parabenizar o presidente Antônio Cristóvão, Correio de Messias, pela condução dos trabalhos, que Deus realmente ilumine os vossos trabalhos à frente da nossa corte de contas. Quero parabenizar a nobre doutora Érica, também que aqui está conosco, que tenha muito sucesso realmente na sua missão, que é uma das missões mais árduas realmente do Tribunal de Contas e da Secretaria das Sessões. Quero agradecer a Deus por ter me conduzido mais uma vez a este pleno, junto dos meus colegas, todos aqui presentes, que Deus nos abençoe, que possamos fazer um trabalho neste ano de 2019, com muita segurança, muita dignidade, muita honra, como sempre fizemos. e agradecer a presença de todos que aqui estão e pedir a Deus que ilumine o caminho de todos. Senhor presidente, era isso que eu tinha para o dia de hoje. Muito obrigado. Obrigado, novo conselheiro, Valmir Ribeiro, novo conselheiro Antônio Maleiros, com as comunicações. A senhora queria fazer coro com tudo que foi dito até aqui, cumprimentar todos os presentes, nada mais a comunicação. Conselheiro Ronald Polanco, as comunicações. Senhor presidente, quero cumprimentar todos e dar as boas-vindas à vossa excelência, desejar muito sucesso na sua gestão e já falei sobre a Érica e desejar também para a Érica bom trabalho na secretaria. Conselheira Dulcinea. Obrigada, excelência. Eu vou acompanhar o voto de todos os relatores aí nas suas manifestações. Desejar um bom dia a todos, um ano cheio de muito trabalho, que Deus venha nos conduzir e também a vossa excelência. Dizer a Érica que é um grande prazer tê-la conosco aí à frente da secretaria das sessões, doutor Sérgio, prazer renovado. Dizer ao nosso presidente que é um grande prazer tê-lo também na condição do tribunal e desejar a todos os servidores, os nossos assessores, a todos que aqui estão um bom dia. Conselheira Analu Maria. Eu também, senhor presidente, quero parabenizar, já parabenizei a Érica, gostei muito da indicação, quero dizer que o senhor está de parabéns. as indicações para assumir as espetorias foram maravilhosas, todas muito boas, muito boas mesmo, a cara do senhor, a cara do tribunal de contas, e fiquei extremamente feliz também com a Jacira, que está aqui nos ajudando na comunicação, já fomos lá com o seu pedido, já fomos com o secretário de Educação e conseguimos que ele renovasse aquele mesmo convênio que foi feito na época do conselheiro Valmi pela conselheira Dulce de Línguas. E o conselheiro Cristóvão me pediu que eu fosse lá com o professor Mauro, secretário de Educação, e a gente conseguiu, ele vai entrar em contato com o governador e com o senhor para assinarem de novo o termo, já que ele terminou agora em dezembro. Então, estou extremamente feliz. e, por último, queria só aproveitar a oportunidade, que a Dayu está aqui, é que, na terça-feira, nós temos o nosso primeiro encontro técnico, vai ser um encontro extremamente importante, porque é uma nova administração, e essa nova administração, ela tem um monte de recomendações e vai ter que encaminhar vários documentos para o tribunal, então, a gente vai fazer essas orientações iniciais. O conselheiro Malheiro, junto com o conselheiro Cristóvão, vai apresentar sobre o que é o Tribunal de Contas, depois vai ter a apresentação das nossas resoluções pela DAFO, como também, vamos falar sobre a auditoria e a Escola de Contas. Então, vai ser na terça-feira e vai ser o primeiro compromisso do Tribunal de Contas com a nova administração. Então, a gente fica extremamente feliz de que o tribunal está na sua batuta, andando tão bem. Obrigada. Agradeço, conselheira, você que é diretora da Escola de Contas, eu sei que está em boas mãos também, conduzindo seus trabalhos. Uma palavra, nobre conselheira, Maria de Jesus. Obrigada, senhor presidente. Então, quero cumprimentar a todos os presentes e desejar ao senhor sucesso, pedir a Deus que ilumine, lhe dando sabedoria para bem conduzir a nossa corte e também a todos nós que recebamos também esse dom para que possamos desempenhar bem as nossas atividades. Ontem já dei as boas-vindas à Érica, na Segunda Câmara, onde estava substituindo a conselheira Nalu, mas hoje também eu renovo votos de muito sucesso, que Deus também lhe ilumine, que a gente possa juntos desenvolver um bom trabalho. Muito obrigada e um bom final de semana a todos. Eu gostaria de agradecer as palavras de todos, agradecer a glória de Jesus, primeiro a Deus, que nos deu um ano de muita saúde, de muita força para conduzir os trabalhos desta corte, juntamente com os senhores que fazem a corte. Então, eu acho que todos juntos faremos um bom trabalho. Técnicos, Ministério Público, Ministério Público, a imprensa nos ajudando, o Adair sempre aqui presente, já há 20 anos que ele está aqui na nossa frente, e até um pedido a mais na Nalu faremos a ele, para que ele divulgue esse encontro que vamos ter com a nova gestão estadual. Faço uma divulgação aí, 0800, o tribunal é pobre, e que você sabe que você sempre é bem-vindo nesta corte, que nós vamos ter o primeiro encontro com a nova gestão estadual. Isso é bom para os gestores que estão entrando aí, e os secretários, o tribunal passar a sua ação, quais são as suas funções constitucional e os deveres que vão conduzir o Estado. Agradeço a todos, um bom dia, e convoco uma reunião aqui, agora, para a gente discutir e o sorteio dos grupos sobre com quem vai ficar a distribuição dos processos. Obrigado a todos e um bom dia. Obrigado. 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 Obrigado.